A presidência suspende a reunião. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Os nossos trabalhos estão reabertos. Nós ainda temos alguns lugares aqui dentro do nosso auditório. E que bom que ele se tornou pequeno diante do nosso dia de luta em defesa da educação. Digo dia de luta porque nós já iniciamos o dia com uma audiência que debateu a situação da UENG, da Unimontes e agora na nossa comissão de educação para fazer o lançamento da nossa frente parlamentar. Então a presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública a importância do desenvolvimento da ciência, pesquisa e tecnologia no Estado de Minas Gerais, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício do deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa, informando que o comparecimento das autoridades estaduais às comissões para prestar informações sobre a gestão das respectivas secretarias, órgãos e entidades relativas ao primeiro quadrimestre de 2019 ocorrerá no próximo mês de junho. Passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a nossa audiência pública. Nós convidamos os seguintes convidados e as seguintes convidadas a comporem a nossa mesa desta audiência pública. Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vinda, Sandra. Convidamos o Teodorico de Castro Ramalho, que é professor, pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Lavras, neste ato representando o reitor José Roberto Soares. Bem-vindo. Convidamos o Valdir Mano, vice-reitor da Universidade Federal de São João del Rey, representando o Sérgio Augusto Araújo, que é o reitor da universidade. Seja bem-vindo. Sérgio de Aquino, professor, neste ato representando a Cláudia Aparecida, que é a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto. Bem-vindo, Sérgio. Convidamos o vice-reitor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, Cláudio Eduardo Rodrigues. Convidamos a presidenta do Sindicato dos Professores e Professoras de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, Maria Estela Brandão. Bem-vinda. Convidamos a presidenta da Associação Internacional de Competências Empresariais, Silvana Rizziolli. Seja bem-vinda. Convidamos a diretora regional da Fundação Oswaldo Cruz, Zélia Profeta. Bem-vinda, Zélia. Convidamos o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, Evaldo Ferreira Vilela. Bem-vindo, Evaldo. Convidamos o Mauro Martins Teixeira, que é membro da Academia Brasileira de Ciências e professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Bem-vindo, Mauro. Convidamos a Luana Ramalho, presidente da União Estadual dos Estudantes, UEE Minas Gerais. Convidamos a diretora da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Mariana Bicalho. Convidamos o secretário-geral do Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, Sebastião José Nascimento de Pádua. Convidamos a Adelina Reis, secretária-geral da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Convidamos a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues. Convidamos o Rodrigo Souza Leite, vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED. Convidamos a Clarice Barreto Linhares, vice-presidenta do Simpro Minas. Convidamos a Denise de Paula Romano, diretora estadual do Sindicato de Minas Gerais. Boa tarde, eu não consegui nem cumprimentá-los, então abraço a cada um daqui a pouco, está bem? Alguém tem que fazer a chamada, não é isso? Nós vamos começar por você, professor. Tudo bem. Não é isso? E na sequência a gente vai pelos setores e demais convidados. Gente, eu... Acho que está aqui, viu? Não é isso? Não é isso? A gente queria... A gente vai pelos setores e demais convidados. Não é isso? 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 Só para a senhora. Só para a senhora. Não é isso? Não é isso? É uma... É uma... É uma... É uma... 3 mil... Tá bom. Eu fui contínua, botou para cá. 3. Porque não está aqui... São 74? Então, nós iniciaremos os nossos trabalhos passando a palavra para o deputado estadual, professor Cleiton, que foi o propositor, a partir dos trabalhos dessa nossa comissão, em audiência pública, a sugerir, então, a constituição da nossa frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia. Professor Cleiton. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, deputado Bartô, deputado Ulisses Gomes, deputado Amarília Campos, deputado Celinho, que está chegando ali. Na pessoa da magnífica reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora Sandra Regina, eu quero cumprimentar todos os outros reitores, todos aqueles que estão compondo a mesa aqui nessa tarde, aqueles que estão também nos assistindo agora pelos canais de comunicação, a todos que estão aqui assistindo, participando efetivamente, aos queridos estudantes que participaram dessa histórica marcha nessa tarde, dessa terça-feira. Queria cumprimentar todos aqui na pessoa do professor Ferrão, que é um entusiasta aí pela pesquisa aqui no Estado. Quando nós propusemos a criação dessa frente parlamentar em defesa da pesquisa da ciência e da tecnologia, naquela audiência que tinha sido convocada aqui pela deputada Beatriz Serqueira, nós não esperávamos a repercussão. Como ela bem disse, nós temos aqui 74 assinaturas dos 77 deputados dessa casa. Eu não esperava que essa audiência acontecesse no momento em que o desafio se tornou maior ainda, porque nós não estamos apenas hoje nessa tarde, como nós fizemos anteriormente, discutindo o corte do governo do Estado para pesquisa, ciência e tecnologia. Mas também no momento em que nós precisamos lutar e resistir, porque isso passa pela própria defesa da existência da universidade pública no Brasil, da existência das 12 universidades federais que existem aqui no nosso Estado de Minas Gerais. Então, essa audiência está extrapolando a questão da pesquisa da ciência e da tecnologia. Uma frente parlamentar, para aqueles que não têm conhecimento de como ela funciona e para que ela serve, A frente parlamentar não tem a prerrogativa de um plenário, muito menos de uma comissão permanente, mas a frente parlamentar pode atuar efetivamente naquilo que nós queremos propor nessa tarde. Primeiro, de que possa ser uma frente onde constantemente nós tenhamos o que nós estamos fazendo aqui, que é discutir a defesa da educação pública. Que os reitores venham nessa casa, que os estudantes possam ter essa casa como um espaço de vocês. Mas, acima de tudo, que nós saiamos dessa frente parlamentar com requerimentos, proposições, efetivamente com resultados que venham a reverter o crime que foi feito contra a ciência aqui no nosso Estado, ao se retirar um investimento de 300 milhões e passar para um parco investimento de 70 milhões, que compromete as nossas pesquisas na área da saúde, as nossas pesquisas no que diz respeito à questão do desenvolvimento sustentável, no momento em que se discute um modelo falido da mineração que existe no Estado de Minas Gerais, no momento em que o que nós temos à frente do Ministério da Educação é, de fato, um ministro. Ministro, não mestre. E aqui eu recorro ao latim. O latim vai nos ajudar. Porque na Roma Antiga foi criado o cargo do ministro, que era o servente, o subalterno, porque ele não tinha muito conhecimento da matéria onde ele transitava. infelizmente não foi colocado para assumir a educação aquele que é e que deveria ser chamado nesse momento de mestre. Que nessa manhã, inclusive em um pronunciamento, disse que o FIES é uma tragédia para a educação brasileira. e atinge diretamente, com a sua fala, esse parlamentar aqui. Quando ele diz que as ciências humanas no Brasil não contribuem em nada. E que as pesquisas na área de humanas só servem para que o Estado banque os alunos. Os alunos, eles são financiados pelo Estado. Eu queria que esse ministro tivesse a experiência que eu tive de ir lá para a Finlândia, conhecer aquele que é um modelo educacional por excelência e que inspira hoje. Tantos países a imitarem, diga de passagem, 98% das escolas e das universidades finlandenses são públicas. Só que, para se chegar a essa excelência, foi necessário que professores, pedagogos, etc., fossem retirados da sala de aula para se trabalhar especificamente com pesquisa na área de humanas. com filosofia da educação, com sociologia da educação, com história da educação. Eu fui professor de filosofia até em alguns cursos de saúde, da área de saúde. Me lembro de uma experiência um dia de chegar na sala de aula, primeira aula do curso de odontologia. E a menina virar para mim e falar assim, mas o que tem a ver dente com filosofia? E eu dizia para ela, minha filha, daqui a cinco anos, quando você estiver atendendo alguém, vai estar na sua cadeira uma pessoa que vai abrir a boca, você vai ver 32 dentes e um céu da boca. Se você entender que atrás daquele céu da boca existe um céu muito maior e que atrás daqueles 32 dentes existe um ser humano, eu já terei cumprido o meu papel aqui. Porque, na verdade, as áreas de humanas casadas com biologia e ciências exatas servem para humanizar alguns espaços. nós precisamos nos fortalecer e, por isso, nós sairemos aqui dessa tarde já com uma proposta concreta, apresentada na última audiência e daqui a pouco vai estar aqui o deputado Cristiano da Silveira, que apresentou uma PEC que obriga o Estado a cumprir a cota de 1% do orçamento revertido na pesquisa. E, por isso, a existência dessa frente parlamentar e a mobilização que os senhores e as senhoras e os nossos queridos estudantes fizeram nessa tarde é importante para nós gritarmos a essa casa e fazermos valer essa assinatura para que possa ser instalada de forma imediata essa comissão especial para análise dessa PEC e, rapidamente, nós aprovarmos para exigirmos do Poder Executivo que seja cumprido o mínimo que está estabelecido na Constituição do Estado de Minas Gerais. Porque, se assim não acontecer... Desculpa, se assim acontecer, o não cumprimento dessa cota vai entrar, então, como um crime contra o Estado, um crime de improbidade administrativa e eu tenho certeza que o nosso governador não vai querer comprar essa briga com essa Assembleia. Para encerrar, deputada Beatriz, para encerrar, senhores e senhoras, porque tem muita gente aqui com muita capacidade para falar, o governador foi eleito com mais de 70% dos votos e o seu partido e aqueles que estão ao seu lado acharam que isso daria-lhe a capacidade do povo de chancelar algumas coisas. Mas a Assembleia Legislativa, ela está atenta e ela não se renderá a cortes significativos e substanciais naquilo que diz respeito à sobrevivência da educação pública no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, deputado professor Cleiton. Nós queremos convidar a Ilva Ruas, vice-reitora da Universidade Estadual de Montes Claros, para fazer parte aqui da nossa mesa. Também convidar a estudante Ana Carolina, do Levante Popular da Juventude, para compor essa mesa nossa. Sejam bem-vindos. Nós fizemos um combinado que, pela grandiosidade desta mesa e pela coletividade, nós faremos saudações de três minutos, para que todos nós possamos falar num tempo razoável para todos nós, que depois nós possamos aproveitar tudo que está na parte externa, neste dia que foi construído aqui também, da FAPMIG, de defesa da FAPMIG, de defesa da ciência. Então, nós começaremos ouvindo o nosso querido presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, o Evaldo. Mas, me permita, antes, Evaldo, fazer um cumprimento especial à Jô Moraes, que está aqui no plenário conosco, nossa eterna deputada federal, defensora dos interesses do povo mineiro, e também à deputada Margarida Salomão, que está através da sua assessoria presente aqui conosco, na nossa audiência pública. Evaldo, com você a palavra. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui. A FAPMIG sempre quis estar junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós sempre procuramos o diálogo com os nossos deputados. e eu quero aqui agradecer muito à deputada Beatriz por essa oportunidade, ao Cleiton, deputado Cleiton, deputado Bartô, a deputada Marília, que aqui está conosco também, e os demais deputados que integram aqui a nossa mesa. Cumprimentar a reitora Sandra e, em nome dela, a todas as demais autoridades que compõem aqui conosco. A todos vocês, agradecer muito pela presença. Vejo aqui muitos pesquisadores, isso é muito importante, que a comunidade de pesquisadores também acompanhe esse movimento e apoia esse movimento, porque ela é parte intrínseca a esse momento. O anúncio aqui do número de deputados que aderiram à frente parlamentar nos anima muito, porque é um momento histórico em que a ciência, o desenvolvimento científico, a pesquisa, a tecnologia, ganha um reconhecimento de uma casa como essa. Isso nós não vimos no passado, estamos vendo agora, e com muita alegria, porque nós conseguimos aí um diálogo permanente, forte, e que dá também à comunidade científica de Minas Gerais a oportunidade de se expor, a oportunidade também de se explicar, porque nós temos também a necessidade de comunicar com a sociedade o que nós fazemos. E o que nós fazemos na pesquisa científica é muito importante para Minas Gerais, para o Brasil, para o mundo. Nós temos pesquisas hoje de nível internacional, muitas delas, muitas. Aqui nós temos um professor aqui da UFMG, que está aqui conosco, o Marquinhos, que recentemente conseguiu, com o apoio da FAPMIG também, fazer uma evolução fantástica no uso de nanotubos, incorporar esses nanotubos a cimento. E hoje Minas Gerais tem a possibilidade, tem a possibilidade não, tem concretamente, o desenvolvimento de cimento estruturado com nanotubos. Isso significa que nós temos, diferentemente de todos os outros estados, a capacidade de ter um cimento curvo. Então, isso são ganhos da pesquisa que movem o desenvolvimento. E é isso que o mundo hoje assiste. É o acoplamento do desenvolvimento científico com o desenvolvimento socioeconômico dos países, das nações, que conseguem dar uma qualidade de vida ao seu povo. E aqui em Minas Gerais não é diferente. O que nós queremos é a sensibilidade. Não que nós somos melhores do que ninguém, mas nós somos uma oportunidade muito grande de Minas sair dessa crise fiscal que ela se encontra através do desenvolvimento, através da aplicação. E é muito importante ver que, por todo o passado recente que nós tivemos, um avanço muito grande na pesquisa em Minas Gerais, que tem resultados hoje, que podem, como esse exemplo que eu dei do Marcos aqui, ser incorporado à nova cesta de impostos que nós precisamos ter em Minas. E isso, nesse momento, então, nós precisamos de recursos, porque pesquisa científica, aplicação da pesquisa na economia, não é barato, não é uma coisa trivial. E nós fazemos isso muito bem com pouco dinheiro. Nós somos um país onde se gasta menos com pesquisa e tem os melhores resultados possíveis. Veja o caso da UFMG, por exemplo. Então, o que nós estamos aqui fazendo não é um choro para o dinheiro, não é um choro para o apoio. É simplesmente nós realmente convencermos o poder público, e a Assembleia Legislativa está conosco, isso é muito importante, de que é importante a continuidade do que nós estamos fazendo em Minas Gerais em termos de ciência, tecnologia e inovação. Para o nosso futuro, hoje nós temos dificuldades, inclusive, para nós termos bolsas de licitação científica. E quando nós perdemos a capacidade de instruir os nossos jovens para a ciência, é a mesma coisa de acabar com a escola de base do Atlético do Cruzeiro. Amanhã você não vai ter jogador. Nós precisamos ter cientistas. Nós precisamos ter pessoas que conhecem a ciência, que valorizam a ciência. O meu tempo acabou, mas eu quero aqui agradecer muito a oportunidade. Vou pedir depois o professor Beirão para nos suceder aqui, porque eu estou recém operado e preciso ter uns cuidados daqui a pouco. O professor Beirão é o nosso diretor de ciência e tecnologia. Mas, deputada Beratriz, muito obrigado pela oportunidade e espero que a gente possa continuar esse diálogo, sempre permanente, em prol do desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, Evaldo. Vou pedir ao deputado professor Cleiton que entregue em suas mãos cópia do requerimento com as 74 assinaturas da Constituição da nossa Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia. Leve para a FAPEMIG, para que nós possamos nos fortalecer enquanto sociedade. Nós vamos ouvir agora a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina. Mas, antes, Sandra, eu queria convidar a Cristina Del Papa, que é uma da coordenação do Sindifes, para que ela venha compor a mesa conosco. Sandra, com você a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar um cumprimento especial para a deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Cleiton, deputado Bartô, deputada Marília Campos, todos os outros deputados aqui presentes. Cumprimentá-los e agradecer por essa iniciativa, essa frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia, que é muito importante para todos nós que estamos aqui e, principalmente, para o nosso estado. Cumprimento também todos os vice-reitores, reitores, pró-reitores, todos os estudantes, servidores técnicos trativos em educação, docentes da UFMG e de várias outras instituições do estado de Minas Gerais. É um momento de grande satisfação estar aqui hoje, nessa frente, unidos o poder público, a academia, os estudantes, a nossa sociedade, em prol de algo que importa a todos nós. Nós estamos aqui não defendendo apenas a nossa instituição, mas dependendo de um projeto de estado, um projeto de país. Eu tenho dito que não se constrói um país sem investimento sustentável e sustentado em educação, ciência e tecnologia. É responsabilidade desse plenário, é responsabilidade desta casa, é responsabilidade nossa defender essas que são patrimônio do nosso país. Não se pode pensar em enfrentar uma crise como a que nós estamos vivendo sem investir em educação, ciência e tecnologia. Ao mesmo tempo que eu estou muito satisfeita de ver os deputados aqui presentes, essa iniciativa, e a nossa comunidade que respondeu da forma que respondeu, eu estou muito triste e muito preocupada. Viemos de uma semana de grandes anúncios que nos preocuparam muito como instituições públicas. Em primeiro lugar, o corte, o bloqueio de 30% dos orçamentos das universidades federais do país. Em Minas, nós temos o maior número de universidades federais, somos 12 em Minas Gerais. Isso representa um impacto enorme para o nosso estado. Tanto o impacto econômico, como o perigo de um desemprego por causa dos terceirizados que todos nós empregamos, como também a descontinuidade de todo o projeto de pesquisa, de educação para o nosso país. Se nós estamos em crise como estado, como país, nós temos que resolver a situação como os países, no passado resolveram vários outros países, que é investir em educação, ciência e tecnologia. Para nós é muito triste ver esse descaso, esse corte em momento tão essencial para a vida do nosso país. É triste também nós vermos como temos visto as humanidades, as ciências sociais, as filosofias, letras e artes sendo tratadas da maneira como estão sendo tratadas. Todas as profissões são importantes para o nosso país. As universidades são espaço crítico, espaço de pensamento crítico, e não se pode estudar medicina, engenharia, sem se pensar em um projeto de construção ética e cidadã. Nós, como instituições, nós não criamos, nós não apenas formamos cidadãos para serem profissionais, nós formamos cidadãos para serem éticos, pessoas éticas, responsáveis, comprometidas com o nosso estado. E isso só as humanas podem fazer. Então, é muito triste ver os caminhos que nós temos visto nas últimas semanas, os ataques que têm sido feitos às universidades públicas, a disputa de narrativas sobre dados nem sempre verossímeis sobre as realidades das universidades públicas. Então, essa frente tem uma responsabilidade. E a responsabilidade não é apenas lutar pelas nossas instituições e pelo fomento, mas lutar pelo futuro do nosso estado. Nós somos a solução para os problemas do estado e do nosso país num momento crítico para todos nós. E nós não podemos ter políticas que sejam de governo, precisamos ter políticas que sejam de estado. Darcy Ribeiro dizia, nenhuma sociedade existe sem universidades. e eu quero crer que todos nós estamos aqui defendendo essa ideia de investimento contínuo para nosso estado e para o nosso país. Repito, nós somos a solução para os problemas do nosso estado e do nosso país. E nós contamos com todos vocês, deputados aqui presentes, com toda a nossa comunidade aqui, para essa defesa que não é só minha, não é só de vocês, é de todos nós. E nós estamos pensando nas gerações vindouras também. Porque se nós formos destruídos através dessa política que está aí colocada, não haverá futuro para o nosso estado e nem para o nosso país. Muito obrigada. Obrigada, nossa querida reitora. Convido o deputado Bartô a entregar a Sandra cópia com as 74 assinaturas da Constituição da nossa frente parlamentar. Eu queria falar do livro que a UFMG acaba de publicar e que nós vamos distribuir para todos os presentes, depois vamos lançar na UFMG, que é a Presença do Espírito de Minas, a UFMG e o Desenvolvimento de Minas Gerais, que conta a história da nossa instituição na construção desse estado. Por favor, não deixe essa história morrer. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Nós queremos registrar a presença do ex-reitor da UFMG no período de 1994 a 1998, o senhor Tomás Haroldo da Mota Santos, que está aqui conosco. Muito obrigada. É uma honra, é um prazer tê-lo conosco. Bem-vindo. Então, passo a palavra ao deputado Eli Tarquini para suas considerações. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero aqui cumprimentar a nossa presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, apenas aqui fazer pequenas considerações, muito rápidas, dizer da importância dessa reunião, porque o Brasil, qualquer país, só pode evoluir através da ciência. Nós temos um binômio muito importante do ponto de vista existencial, como homo sapiens, que é a fé e a razão. A fé pode ser de cunho religioso e pode ser a fé em si próprio. Ou fé naquilo que a gente deposita com muita ação, transformando a fé em ação, que é muito importante. O que vale para nós são as ações e as razões. A ciência é pura razão, desde o lado da filosofia, quanto à evolução, para depois determinar as outras ciências. Um país que não cultiva, que não estimula a ciência, ele está fadado a naufragar. E o Brasil encontra, nesse momento, numa fase de muita reflexão, com essa página que muita gente acredita que se virou, para um país que tem esperança de ações rápidas para vencer as dificuldades e as crises que nós atravessamos. E a ciência, ela, desde Descartes, ela tem uma metodologia. Descartes, depois Galileu, que iniciou bem antes a ciência, mostrando a importância da ciência, até contrariando um pouco a razão, porque ele mostrou que a Terra gira e que nós temos um sistema heliocêntrico. A partir daí, muitas dúvidas surgiram também com as promessas das religiões. Mas isso não interessa. Interessa a convergência, interessa esse binômio existencial, e interessa, sobretudo, a ciência, a tecnologia, a ciência aplicada que é a tecnologia. E a figura do pesquisador, a figura do pesquisador, a figura do professor. Nós até temos aqui para citar, para os senhores professores, que eu, por exemplo, eu cultivo muito o Edgar Morin, que fala na complexidade, na teoria da complexidade, que é exatamente a teoria de que nós temos que analisar todas as vertentes científicas dos costumes, do sociológico, da vida em si, e que tudo tem que caminhar de acordo com a ciência, mas a ciência aplicada às nossas condições de um mundo. A própria ecologia, a ecologia que nos inspira primeiro para fazer as leis que nós fazemos aqui, baseadas na harmonia. É lógico que nós temos que criar ordens sempre, o ordenamento, aqui nós fazemos o ordenamento jurídico, o constitucional, e quero dizer da importância dessas ciências todas, ciência do direito, ciência médica, que é a ciência que eu cultivei sempre na minha vida. E, na verdade, faltar dinheiro para a ciência, faltar dinheiro para a educação, aí nós vamos atravessar mais mil anos de escuridão. Então, nós estamos aí, como deputados, para apoiar aos professores, aos reitores, a toda a classe de professores, de alunos, para que nós possamos esclarecer as mentes sobre a importância da educação. Educação e saúde é o outro binômio que não sabe onde que a gente começa. tem que andar junto. Saúde, educação. Nessa hora que estão sendo feitos os cortes. Parece, parece. Não quero aqui ofender ninguém, mas eu acho que o presidente precisa entender o tamanho do cargo que ele exerce. Ele tem um significado simbólico para todos os brasileiros, e, quando falar, falar com coerência, tendo conhecimento de ciência como um todo. Exatamente quando eu falei na teoria da complexidade, é exatamente essa capacidade que a gente tem de entender o todo através das vertentes. de entender, tentar dialogar, e o que faz a educação desde a tenra idade. Porque nós, quando saímos do ninho, da nossa casa, que é o pai, a mãe, o filho, criando essa esfera de amor, que é o lar, nós vamos para a escola, e a escola nossa tem que nos receber como um prolongamento do lar. E a formação adequada dos professores, como se a gente pudesse inspirar nos países que já evoluíram, onde o professor do ensino médio, o professor do curso superior tem a mesma formação. E também do fundamental. Então, eu estou aqui para dizer que eu apoio esse movimento de reivindicação, e aqui na Assembleia, o que for possível fazer, nós estaremos do lado da Beatriz, de toda essa iniciativa, que é muito importante. Eu quero parabenizá-los todos pela participação, que com essa união nós vamos conseguir, sim, quem sabe, diminuir esse corte que está sendo feito, que vai prejudicar muito a existência das pessoas, que nós precisamos de muito entendimento. E o entendimento vem pelo bom senso, mas, sobretudo, pela educação, e aquela fé que a pessoa cultiva no sentido da convergência, entender nossa caminhada nesse mundo com a evolução. E a ciência também, eu queria dizer, muitas vezes no meio ambiente, eu vou terminar agora, porque tem muita gente para falar, a ciência, ela substitui a natureza quando ela consegue, com as pesquisas dos cientistas, daqueles que estudam muito, e que padecem no paraíso como uma mãe, mas pelo amor à ciência, ele consegue trazer muita luz para todos nós. A evolução nos últimos anos, nos últimos 30 anos, 50 anos, ela foi muito maior do que antes, mesmo do início da vida cristã. Um abraço a todos, o meu apoio e parabéns para todos. Obrigado. Muito obrigada, deputada, é uma honra tê-lo aqui conosco. Nós vamos ouvir agora o professor e pro-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Lavras, Teodorico de Castro. Bem-vindo, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar de forma especial as autoridades da mesa, reitores, reitoras, pro-reitores, colegas de trabalho, deputadas, deputadas, e gostaria de saudar de forma especial a senhora deputada Beatriz Serqueira pela excelente iniciativa. Nós somos da Universidade Federal de Lavras e estamos aqui para realmente reforçar que inovação tecnológica é o ingrediente necessário para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Estou aqui representando o nosso reitor, o professor José Soares Esculpa. Desde setembro de 2011, nós somos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Isso certamente tem uma grande demanda por comida, saúde e energia. Na verdade, nós éramos 1 bilhão de pessoas em 1804, 2 bilhões de pessoas em 1927, e, apenas 33 anos depois, 3 bilhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas em 1974, 5 bilhões de pessoas apenas 13 anos depois, 6 bilhões de pessoas em 1999, e, a partir de 2011, nós somos cerca de 7 bilhões de pessoas. Dados atuais, nós mostramos que somos cerca de 7,8 bilhões de pessoas hoje. De acordo com a Organização Mundial das Nações Unidas, eles elencaram dez dos principais temas, desafios para o próximo século. E a crise de alimentos está no topo dessa lista. Então, as cidades crescem de forma assustadora, mas as terras para o cultivo não aumentam nessa mesma proporção. Na verdade, essas terras diminuem. E por que nós não estamos no caos? Por que não falta comida? Por que nós não vivemos um cenário apocalíptico? Nós não vivemos um cenário apocalíptico porque o nosso crescimento, a nossa produtividade por hectare tem aumentado ao longo dos anos. Ou seja, as terras não aumentam, mas nós somos mais eficientes, mais inteligentes, nós conseguimos extrair mais dessa terra. E por que isso acontece? Por causa das pesquisas e tecnologias desenvolvidas nas universidades. Gostaria de chamar a atenção para esse gráfico que mostra que o Brasil é líder em produtividade por hectare no mundo. E por que isso acontece? Por causa de algumas pesquisas desenvolvidas em universidades, principalmente mineiras. Não somente na UFLA, mas em várias universidades aqui de Minas Gerais, como a FMG, Viçosa e muitas outras. Gostaria de chamar a atenção, por exemplo, dessa pesquisa que foi desenvolvida na UFLA pelo professor Alfredo Lopes, com 84 anos, ainda trabalhando essa foto de duas semanas atrás no escritório dele, que foi um dos primeiros, um dos pioneiros a estudar o solo do Cerrado. E a partir dos estudos do professor Alfredo, juntamente com o professor Alisson Paulinelli, que eles puderam avaliar a produtividade do Cerrado, desenvolver técnicas para que o Cerrado fosse produtivo. O professor Alisson Paulinelli foi reitor da UFLA em 1966, secretário de Agricultura, ministro da Agricultura, e ganhou o World Food Prize em 2006, que muitos consideram como o Nobel da Agricultura. Ou seja, pesquisas desenvolvidas não somente na UFLA, mas em várias instituições de Minas, fazem a diferença para que o Brasil seja líder em produção agrícola. Então, é possível conectar ciência desenvolvida na universidade, conhecimento, com tecnologia, com inovação e empreendedorismo. Ou seja, a ciência que é desenvolvida nas universidades, principalmente mineiras, elas desenvolvem tecnologia, e essa tecnologia é sinônimo de geração de riqueza e geração de emprego. Apenas um quadro para finalizar. Será que esses números, Teodori, que você está falando, são realmente verdadeiros? Foi feita uma pesquisa na nossa instituição e a pergunta foi quanto à UFLA, uma instituição de cerca de 15 a 16 mil pessoas, entre técnicos, professores, estudantes de graduação e pós-graduação, impactam o município de Lavras? Lavras em torno de mais de 100 mil habitantes, com empresas como COFAP, Verde Campo, que estão em Lavras. Qual é o impacto da UFLA no município de mais de 100 mil habitantes, com empresas relativamente grandes? E aí, de acordo com os nossos dados, de 2007 a 2016, aqui nós temos, nessa coluna, a receita realizada pelo município de Lavras, que totalizam cerca de 2,1 bilhão de reais em 10 anos. E a receita total executada pela UFLA, unindo projetos de pesquisa, inovação tecnológica e os salários dos professores, totalizando cerca de 2,7 bilhões de reais. Ou seja, o que gira na universidade é maior que gira no município. Isso nos leva a crer que, realmente, a universidade tem um impacto significativo na sociedade. Esse dinheiro fica no município, impacta de forma significativa as pessoas lá do município, aumentando a qualidade de vida. Ou seja, realmente investir em educação é fundamental para a qualidade de vida da sociedade. Dessa forma, nós acreditamos que, usando a lei do bem, a universidade continua fazendo seu papel de ensino, pesquisa e extensão, formando estudantes, formando profissionais para a sociedade, mas também publicando artigos de alto impacto, mas também comercializando e licenciando as tecnologias desenvolvidas na universidade. Pode desenvolver startups, alugar espaços. Nós temos que usar esse pré-requisito que a lei nos permite. Dessa forma, nós gostaríamos de apenas deixar algumas breves sugestões. A estabilidade das agências de fomento de pesquisa é fundamental para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no nosso estado. No caso, a FAPMIG. A estabilidade da FAPMIG. O financiamento, a repasse de recurso, o saneamento de suas dívidas são fundamentais para que a pesquisa no estado se desenvolva, para que a FAPMIG continue fazendo o que ela faz de melhor, que é financiar a pesquisa básica e aplicada para o desenvolvimento do nosso estado, como os nossos números mostram. Se possível, a realização de uma comissão de assessoramento parlamentar formada por acadêmicos. Existe uma guerra de informações. Existem muitas informações truncadas, como alguns dos colegas já falaram. Então, essa comissão tem por objetivo filtrar essas informações e trazer dados reais do que acontece na universidade. E criando modelos por especialistas. E, por último, uma breve sugestão de facilitação da interação empresa-universidade. A empresa conhece o mercado de trabalho. A empresa conhece os gargalos. A empresa conhece as oportunidades que estão lá fora. Mas é na universidade que nós temos o know-how e a infraestrutura para ir de encontro a essas necessidades do mercado. Gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade, a atenção de todos e parabenizar por essa grande iniciativa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Quero registrar que agora são 75 deputados estaduais assinando a nossa frente parlamentar. E eu quero pedir ao deputado Ulisses Gomes que faça a entrega do nosso requerimento para a Universidade Federal de Lavras. Leve nosso requerimento já aprovado e da constituição da nossa frente. Nós vamos ouvir, na sequência, o deputado estadual Celinho do Citrocel. Quero aqui cumprimentar a presidenta dessa comissão, deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar o companheiro e amigo, o deputado Cleiton e o deputado Bartô, por essa brilhante iniciativa de trazer à casa novamente este debate tão importante pela educação do nosso Estado, pela educação do nosso país. fazer um cumprimento também a todos os convidados, a todos os demais parlamentares presentes aqui nessa audiência pública. Meus colegas parlamentares, reitores e reitoras das universidades estaduais e federais de Minas Gerais. cumprimentar as entidades profissionais da ciência, como a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, cumprimentar as entidades estaduais representativas da UEE, União Estadual dos Estudantes e a NPG, Associação Nacional dos Pós-Graduados, é muita honra para todos nós. No meu mandato, como deputado, venho acompanhando as reivindicações da Comunidade Científica de Minas Gerais, que chegaram primeiramente através dos estudantes, pelas entidades representativas UEE e a NPG. Diante dos cortes do orçamento da FAPEMIG, da Fundação de Amparo de Pesquisa de Minas Gerais, o que prejudicou o repasse das bolsas para os pesquisadores e estudantes do nosso Estado de Minas Gerais. Imediatamente me coloquei a favor das lutas contra tal medida, contra tal desmonte na política pública e de fomento de pesquisa e acompanhamos, a partir daí, as mobilizações desta Casa Legislativa para debater o tema, participando de reunião daqui da Casa, de reunião de audiência pública, convocada pela colega presidenta desta Comissão de Educação, a deputada Beatriz Serqueira. E, posteriormente, participamos da audiência pública desta comissão para debater os cortes da FAPEMIG, que contou com a presença massiva da comunidade científica do nosso Estado de Minas Gerais. Na ocasião, eu, enquanto deputado, apresentei algumas ações para uma contribuição efetiva na garantia da política pública de fomento e pesquisa em ciência e tecnologia de Minas Gerais. Entre elas, o apoio e a minha assinatura para a criação desta Frente Parlamentar, que está sendo lançada nesta data de hoje, uma data marcante para a educação de Minas Gerais. Gostaria de aproveitar, desta mesma forma, da oportunidade para propor duas ações aqui, nesta reunião aqui, desta Frente Parlamentar, para contribuir com a defesa da pesquisa, da ciência e da tecnologia em nosso Estado. A primeira delas é que essa Frente possa debater, junto à UE, União Estadual dos Estudantes, a NPG, Associação Nacional dos Pós-Graduandos, e a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciência e demais entidades representativas, a criação e construção do Fundo Social do Minério, tendo como uma de suas fontes de recursos a CEFEM, Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, cota à parte transferida pela União ao Estado de Minas Gerais, pela exploração minerária, e que esse fundo possa financiar a educação, sendo uma fonte de financiamento a mais para pesquisa em ciência e tecnologia. Ao invés de discutir cortes, temos que ser propositivos e criar soluções para o fortalecimento das nossas instituições públicas de ensino. Assim, o governo de Minas deveria estar agindo, mas nós estamos observando que está na contramão da história. A segunda ação é que esta frente possa criar mecanismo para garantir o repasse constitucional do governo de Minas Gerais à FAPEMIG, e, por isso, assinei a proposta de emenda constitucional do deputado estadual dessa Casa, deputado Cristiano Silveira, que inclui o paráforo no artigo 212, ficando vedada a retenção dos recursos destinados à FAPEMIG pelo governo, sob pena de crime e de responsabilidade fiscal. Penso que essa frente deva avançar essa emenda na Assembleia e todos os deputados dos 77 deputados dessa Casa deva lutar pela sua aprovação aqui no nosso plenário. Portanto, acredito e é preciso que o governo assuma seu compromisso. Governador de Minas eleito assume seu compromisso com a FAPEMIG, imprescindível para o desenvolvimento tecnológico do Estado e para a diversificação da nossa economia. assustado ainda com o anúncio do governo federal de poder propor 30% de condicionamento do orçamento das universidades federais. Veja só, em tudo que nós propomos e conversamos, todo mundo fala numa só palavra, educação não é gasto, educação é investimento. E nós defendemos a educação pública, gratuita e de qualidade com o Estado, fazendo os investimentos necessários e o governo federal na mesma linha. não ao desmonte da educação e do Estado. A ciência não pode pagar pela crise. Conte com o nosso apoio e a nossa luta. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, deputado Celinho. O deputado Celinho já traz um caminho muito concreto para os 75 parlamentares que apoiaram e subscreveram a Constituição dessa frente. uma decisão política conjunta dos blocos para acelerar a tramitação da PEC, que torna automático o repasse de 1%. Então, o parlamento consegue sim trazer propostas concretas que têm impacto nas pautas que nós estamos trabalhando. Então, já fica aí esse dever de casa, enquanto frente parlamentar, para que nós possamos acelerar a tramitação da PEC, que resolve pelo menos esta parte em definitivo. Quero também lembrar que a Comissão de Educação já aprovou que nós realizaremos um ciclo de debates para a construção do Plano Estadual de Ciência e Tecnologia, que o nosso Estado ainda não tem, e nós faremos a construção coletiva através dos trabalhos da nossa Comissão de Educação. Requerimento já aprovado. Quero convidar agora o vice-reitor da Universidade Federal de São João del Rey para as suas considerações, o Valdir Mano. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de saudar os deputados, deputadas, reitores, vice-reitores, meus colegas de docência, estudantes, servidores da educação aqui presentes. Eu sou de São João del Rey, uma cidade de cerca de 80 mil habitantes, na região das Vertentes, próximo de Lavras, de Juiz de Fora. A região das Vertentes conta com cerca de 300 mil habitantes e uma economia muito incipiente. não temos um parque industrial. E, assim como o professor Teodorico citou a importância da UFLA em Lavras, eu acredito que a UFSJ tenha uma importância ainda maior na economia de São João del Rey. A nossa base econômica é a UFSJ, em uma região de cerca de 300 mil habitantes, que compreende outras cidades e não somente São João del Rey. Então, além de toda a importância da educação, da pesquisa, ciência e tecnologia que nós temos debatido aqui e que os outros meus colegas têm tido a oportunidade de citar, para São João del Rey, o impacto social dos cortes que têm sido anunciados atualmente pelo governo federal vai ser fortíssimo. Então, uma cidade de 80 mil habitantes, nós temos cerca de 13 mil estudantes, cerca de 15 mil pessoas vivendo na universidade, entre estudantes de graduação, pós-graduação, servidores, professores. Um número muito grande de servidores terceirizados, que são talvez o elo mais frágil dessa cadeia, e que somos extremamente dependentes da presença deles na universidade. Então, os cortes têm sido anunciados, todo o retrocesso que nós temos visto, o ataque às universidades. Para São João del Rey, além de ser um problema muito sério para as novas gerações, que talvez não venham a contar com uma educação de qualidade pública, gratuita, nós vamos ter um impacto social muito forte, se essa política persistir, um impacto social muito forte, de curto prazo. Então, é com alegria que eu vejo a deputada Beatriz estando à frente da criação dessa frente parlamentar, porque eu que venho da área de exatas, a gente entende que toda ação está ligada a ela a uma reação. Eu acredito que a sociedade vai saber reagir. Nós vamos, mais uma vez, lutar em defesa do ensino público, lutar pela educação. Como algumas faixas têm mostrado aqui, educação na mercadoria, nós entendemos, sim, a educação como uma ferramenta, a principal ferramenta transformadora da sociedade, e nós estaremos juntos nessa luta. Muito obrigado a todos. Parabéns a essa casa pela iniciativa. E a frente parlamentar, além de defesa de ciência, tecnologia e pesquisa, também em defesa da educação. Muito obrigado. Muito obrigada. Quero convidar o professor Betão, que é vice-presidente da Comissão de Educação, para te entregar também cópia do requerimento, com as 75 assinaturas constituindo a nossa frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia. Já na sequência, passar a palavra para o deputado Jean Freire. Boa tarde a todos e todas. Desse jeito, o Bozo vai cortar mais que 30, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu fico às vezes pensando quem está errado. Estava aqui conversando com um companheiro ao lado e vendo que hoje nós estamos tendo que lutar, professor Cleito, por coisas básicas. Nós temos que lutar, fazer propostas, projetos de leis, PECs, para que a Constituição seja cumprida. Olha onde nós chegamos. Nós estamos tendo que brigar para que a Constituição seja cumprida. Nós estamos vendo a Constituição, nos últimos anos, serem descumpridas. Descumprida em todos os aspectos. E é triste isso. É triste. E nós que deveríamos estar aqui hoje, talvez sempre lutando, sim, mas lutando para trazer mais investimento, nós temos que usar blusas, conhecimento sem cortes. É um absurdo. É um absurdo. E eu fico me perguntando onde nós estamos. Eu, ontem, pude ver por vídeos a manifestação de alunos secundaristas do Rio de Janeiro, de jovens na Bahia. E é preciso, sim, que nós possamos trazer para a nossa juventude esse sentimento desse que está fora da universidade. Porque a universidade não vai ser dele. Ele não vai conseguir entrar na universidade. Só sabe o valor do FIES quem estudou pelo FIES. Eu fui um deles. Eles falam que FIES não serve para formar nada. Eu fico me perguntando, e gostaria de cumprimentar todos vocês, na figura de um jovem do Vale de Jequichonha que eu vejo aqui, no final da fila ali, o Eric. E fico pensando, Eric, levante a mão aí para a turma te ver, ver um jovem negro da região que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais fazer doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. É isso. É isso que incomoda eles. Vocês tenham certeza que é isso que incomoda eles. Se a universidade fosse um espaço dos ricos, dos brancos somente, ele não estava fazendo corte. É isso. Está aí a raiz que incomoda eles. Há muito tempo eles vêm se incomodando dos pobres estarem frequentando o espaço, que para eles não são dos pobres. Daqui a pouco eles vão falar que a culpa é dos pobres. Nós estamos formando tanta frente aqui na Assembleia. Sabe por quê? Porque os cortes são tantos. São tantas políticas públicas ameaçadas que nós estamos formando frentes e frentes e mais frentes, professora Beatriz. Porque as políticas ameaçadas são tantas. Eu estava ali no plenário, a deputada Beatriz me chamou. Jean, você vai lá agora no auditório Alencar? Está tendo lá audiência. Eu falei, qual audiência? Porque eu tenho que abrir outra comissão de participação. Aí ela virou e falou assim, é tanto corte que a gente não sabe para onde vai. Hoje, nessa casa, nós estávamos sem espaço para fazer a audiência da Comissão de Participação Popular de tanto trabalho que tem de formar, de comissão, de frentes, de tantos cortes que estão existindo nesse país. E eu queria usar esse pouco espaço que tem para chamar a juventude desse país. Univos. A você que está dentro da universidade. Ontem, uma professora da Universidade do Vale de Atchonho, em Mucurimi, me telefonou para saber o que nós poderíamos fazer, que nós temos um projeto de assistência estudantil, para ajudar a manter os jovens do campus do Mucuri, na universidade. Porque eles não têm onde morar. Eles já não têm onde morar. E esse boçal desse presidente, porque nós estamos sendo governados por um boçal, por um bando de malucos, por um bando de malucos, que quando você liga o jornal hoje, e seja até na Globo, agora já está mesmo, quando você liga qualquer um, você vê eles se degladiarem entre eles. Cada um falando uma imbecilidade maior do que a outra. Olha por quem nós estamos sendo governados. Mas está bom. Independente de quem votou e não votou, ainda é momento de arrependimento daqueles que votaram. Univos, jovens. A você que está dentro da universidade. A você que não está e que não vai entrar nela, porque vão acabar com ela. Vamos juntar. Esse espaço é um espaço democrático em que nós estamos. É legítimo isso que nós estamos fazendo. Mas o nosso espaço é a rua. Essa frente precisa ir para a rua. Nós precisamos, na verdade, formar uma grande frente popular de jovens, de educadores, de estudantes, para ocuparmos as ruas. Eu acho que este é o grande momento. Este é o grande momento. Eles estão nos testando. Eles vêm há anos nos testando. Eles tiram uma coisa e nós ficamos calados. Eles tiram algo e nós não vamos para a rua. Eles estão nos testando. E tenham certeza que o que está para vir, se nós continuarmos assim, sem ocuparmos as ruas, vai ser pior ainda. Então, na semana que vem tem uma grande manifestação, né, Beatriz? Dia 15. E eu convido a todos, as jovens, crianças, adolescentes, falte um dia de aula. Falte um dia de aula. Você vai faltar um dia de aula para ganhar anos, para ganhar anos de desenvolvimento nesse país. Um grande abraço a todos vocês e vamos para a rua. Obrigada, deputado Jean Freire. Agora nós vamos ouvir a saudação do Sérgio de Aquino, que é professor neste ato representando a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Em seu nome, eu gostaria de saudar todos os deputados e deputadas aqui presentes, todos os reitores, as reitoras, seus representantes, todo o público, professores, cientistas, estudantes, enfim, a todos aqueles que defendem a ciência, a tecnologia, a educação pública. Eu gostaria de dizer que me sinto muito satisfeito em estar aqui representando a magnífica reitora, a professora Cláudia Marlieri, da Universidade Federal de Ouro Preto, e gostaria de serrar fileiras nessa luta contra esses cortes, contra o desmonte que vem sendo promovido no sistema público de universidades, de investimento em pesquisa, em tecnologia. E é somente isso, como a professora reitora da UFMG mencionou, as universidades são parte da solução. Eu queria dizer que muita pesquisa de qualidade aplicada, voltada a resolver problemas locais, regionais, são feitas nas nossas universidades. Cerca de 95% das pesquisas feitas no nosso país advém de pesquisadores que dependem desse repasse consistente de recursos financeiros. O Brasil, ao longo dos anos, patina, investindo 1% do seu PIB em ciência e tecnologia. Alguns países que no passado eram não tão desenvolvidos, eles hoje investem 4%, 3%. A meta do senhor presidente Bolsonaro era investir 3%, mas não é isso que ele mostra. Não é isso que ele faz ao contingenciar recursos da CAPES, recursos do CNPq, ao anunciar que não há recursos para a FINEP, ou seja, para as principais agências que financiam a ciência, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico no nosso país. E aqui no nosso estado é muito importante essa frente parlamentar, e aí eu parabenizo a iniciativa dessa casa, essa casa do povo, em se aliar às universidades para defender as pesquisas que nelas são feitas, e as pesquisas que são feitas nas universidades contribuem para melhorar a educação. E fazer isso, fortalecer a pesquisa, é fortalecer a principal agência do estado, a FAPMIG. Nós fomos surpreendidos esse ano com um corte que imediatamente cessou, paralisou o principal programa, que é o Programa de Bolsas de Iniciação Científica. Como o professor Evaldo mencionou, é a base, é o pilar que sustenta toda a pirâmide de pesquisa no nosso país. Esse corte, além de afetar a formação dos futuros pesquisadores, ele também afeta a qualidade do ensino na nossa universidade. Há pesquisas feitas pelo CNPq que mostram que a Iniciação Científica é fundamental para diminuir a evasão, para melhorar a qualidade do egresso, daquele que se forma nas nossas universidades. Então, é preciso que a população, é preciso que todos aqueles que estão nos ouvindo nos ajudem contra essa cruzada que o governo federal tem promovido de colocar as universidades contra a população brasileira. A universidade pública é parte da solução. Eu poderia citar aqui vários exemplos de pesquisas feitas na minha universidade que contribuem regionalmente. Além do impacto econômico que já foi mencionado aqui, os nossos engenheiros, os nossos pesquisadores têm se debruçado sobre soluções tecnológicas para minimizar a disposição de rejeitos de mineração. Os nossos pesquisadores têm pesquisado como recuperar áreas impactadas pelos acidentes lá de Fundão e Mariana. Pesquisadores na área de economia aplicada, programa de pós-graduação lá da nossa universidade, têm se debruçado sobre a diversificação econômica de Mariana e dos municípios vizinhos que dependem hoje da mineração. Em outras palavras, o que virá depois da mineração? O que será economicamente o quadrato ferrífero? Essas pesquisas, essa diversificação, isso tem que ser pesquisado no ambiente acadêmico. E, claro, nós temos que fazer uma autocrítica, nós temos que nos aproximar mais da sociedade, nós temos que nos aproximar mais do setor dito produtivo, transferindo tecnologias, transferindo soluções, transferindo inovação para que essas empresas se tornem mais competitivas e para que a arrecadação aumente e para que, claro, o Estado tenha mais receita para poder fomentar mais ciência e mais tecnologia. Então, eu gostaria de parabenizar mais uma vez a iniciativa dessa casa e dizer que nós estamos preparados e dispostos a fazer esse enfrentamento, porque governos são passageiros. O que nós precisamos é de uma política de Estado consistente, que reconheça ciência, tecnologia e inovação como um dos pilares para o desenvolvimento econômico, para que possamos mudar de uma economia baseada em commodities para uma economia que vai comercializar produtos de valor agregado, ou seja, minimizar impacto e melhorar a qualidade de vida de todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Quero convidar o deputado Celino Citrocel para entregar à Universidade Federal de Ouro Preto a cópia do requerimento da nossa Frente Parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia, e também registrar a presença do deputado federal, Rogério Correia, através da sua assessoria, que está aqui conosco desde o início dos trabalhos de hoje. Quero passar a palavra imediatamente ao deputado estadual André Quintão. Boa tarde a todas, boa tarde a todos presentes, convidados, convidadas, comunidade acadêmica, cumprimentar todos os deputados e deputadas na presidenta da comissão, deputada Beatriz, e falar aqui da importância desse momento de lançamento da Frente Parlamentar, num momento central de resistência. Os ataques contra a universidade, os cortes do governo federal não são simplesmente cortes orçamentários. Expressam uma visão de mundo, significam o enfraquecimento de espaços de construção do pensamento crítico, da liberdade de expressão, do convívio do contraditório, significa o Brasil ser ferido na sua capacidade de expansão do conhecimento, do ensino, da pesquisa, da tecnologia, fragilizando a soberania nacional, fragilizando a nossa economia. é um ataque contra a sociedade, é um ataque contra a liberdade de expressão. Por isso, a resistência é fundamental e o parlamento deve cumprir o seu papel, como estamos aqui fazendo, mas, sobretudo, com as mobilizações de rua de todas aquelas pessoas que sofrem com essas medidas. Não só a comunidade acadêmica, mas as comunidades que dependem da extensão universitária, dos segmentos econômicos, que precisam também do espaço da pesquisa, da ciência, da tecnologia para a expansão do desenvolvimento sustentável, e também daqueles jovens que sonham em ter o acesso à universidade garantida. Aqui não se trata de trocar a universidade ou o ensino superior pela educação básica de qualidade. Um país com P maiúsculo precisa de tudo e que dê oportunidade de escolha para os seus jovens e adolescentes. É esse o país que temos que construir. E aqui em Minas, e eu termino, nós esperamos, e aqui como líder do bloco de oposição, eu faço uma convocação ao governador Zema. Não siga o exemplo do presidente Bolsonaro. Minas tem que dar outro exemplo. Minas tem que reagir com atitudes que reforcem a educação e o ensino superior. A tradição de Minas não é de submissão ao governo federal, principalmente em relação a medidas nefastas que atacam a democracia e os direitos sociais. Por isso, essa frente parlamentar é importante. Precisamos fortalecer a FAPEMIG, as nossas universidades estaduais, a UENG, a Unimontes. A alternativa tem. Vamos rever as renúncias fiscais, os regimes especiais tributários, que numa guerra fiscal favorece grupos econômicos e penaliza as pessoas públicas e sorvem 4,6 bilhões de reais anos. erga a voz de Minas para exigir os recursos da Lei Candir, que desonera os produtos exportáveis do ICMS e que leva mais 4, 5 bilhões de reais anos. É essa a reação que esperamos do governador. Mas, independente dele, a Assembleia e a sociedade já estão fazendo a sua parte. Contem conosco aqui na Assembleia. Muito obrigado. Obrigada, deputada André Quintal. Muito nos honra a presença nesse lançamento da frente. Imediatamente nós vamos ouvir a Universidade Federal do Vale de Equition em Mucuri, através do seu vice-reitor, Cláudio Eduardo. Seja bem-vindo, Cláudio. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Deputada Beatriz Serqueira, a pessoa de quem eu cumprimento todos os colegas da mesa, reitoras, reitores, pró-reitores, colegas professores, pesquisadores, estudantes, e a comunidade aqui presente. Os pensadores modernos, de modo especial, Emmanuel Kant, acreditavam que nós estávamos iniciando, a partir do século XVIII, a caminhada rumo ao progresso na ciência, no processo de emancipação da humanidade. Grande engano. Principalmente nas nossas terras aqui do país, em que nós vemos cada vez mais vigorar uma tendência de obscurantismo na ciência, a retomada de teses já superadas, pelo conhecimento científico já superado, geocentrismo, terra plana, e coisas dessa natureza, da qual a comunidade científica já não mais compactua há muitos anos. Essa mesma tendência obscurantista exige de nós uma reação. Até porque ela não se resume à retomada dessas teses. Ela se aplica com a redução dos recursos para as universidades, a determinar aquilo que é ciência e aquilo que pode gerar recursos financeiros numa ótica utilitarista. da natureza. Nós devemos superar isso com a nossa organização, com frentes dessa natureza. Se faz necessário, sim, criar frentes que nos levantemos, e assim como Giordano Bruno, que mesmo condenado à fogueira, manteve-se falante, mesmo amordaçado, com a boca sangrando, ergueu a sua voz murmurando e levantando todos e todas em prol da ciência. Que esse momento seja para nós um momento de organização popular, de enfrentamento a esses ataques que a Universidade Pública Brasileira vem sofrendo todo dia. Todo dia nós estamos sendo surpreendidos com um novo ataque. A todo momento nós temos que soltar uma nota explicativa para a comunidade. Ao invés de estarmos cada vez mais dedicando às nossas atividades científicas, que tanto têm produzido para o desenvolvimento do nosso país, em especial em Minas Gerais, com um número tão grande de universidades públicas, tanto federal quanto estadual. Então, parabenizo à frente e que nós ergamos a nossa voz, que nós nos coloquemos em caminhada e fazendo frente aos ataques que estão sendo feitos constantemente às nossas instituições. Não nos calarão. E a UFVJM está sempre viva, sempre reagente para enfrentar e superar as dificuldades de Jan Freire. Sabemos das dificuldades que o campus do Mucuri enfrenta, mas também as dificuldades que não são de responsabilidade da gestão, mas que são impostas a nós e que têm dificuldade. Porque não é só o Mucuri que está enfrentando dificuldades numa universidade tão jovem quanto a nossa, que ainda está em fase de consolidação em Diamantina e consolidação no Mucuri, mas que enfrenta grandes desafios para sua implantação em Janaúba e Unaí. E nós ergamos que nós nos organizemos para enfrentar tudo isso com muita consciência, com muita crítica e com organização e ocupação das ruas. Obrigado. Parabéns a todos. Muito obrigada. O deputado Jan Freire vai entregar à Universidade Federal do Vale de Equitio em Mucuri a cópia do nosso requerimento da instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia. Com a palavra a deputada estadual Ana Paula. Bem-vinda, Ana Paula. Ana Paula, que faz parte da Comissão de Educação. Boa tarde a todas e a todos. Especialmente, saudar todos os meus colegas deputados aqui na presença da nossa presidenta, Beatriz Serqueira, toda a comunidade acadêmica, todos os alunos, professores, reitores. Dizer que hoje é motivo de muita alegria, embora estejamos vivendo tempos complexos e duvidosos acerca da valorização da ciência e tecnologia no nosso país, mas estamos hoje inaugurando uma frente parlamentar com quase a totalidade de todos os deputados dessa casa assinando essa frente, demonstrando o compromisso dessa casa legislativa com esse segmento que é tão importante, tão valoroso e que pode, sim, definir o futuro do nosso Brasil para as próximas gerações. Somos 75 deputados que já assinamos aqui à frente e eu quero destacar a bela atitude da Beatriz Serqueira e também do Cleiton com essa iniciativa, a qual eu me somo e, desde o início das reuniões, na defesa da FAPEMIG, na defesa do reconhecimento da importância dos recursos para pesquisa, de que este é um compromisso de todos nós e que eu, que vim fruto de escola pública, fruto da periferia da nossa grande capital, tive a oportunidade de passar por um importante projeto social chamado pré-UFMG, que conduziu milhares de jovens pobres pessoas oriundos do ensino público, vindo aí dos interiores e também das grandes áreas periféricas de Belo Horizonte, a disputar e ocupar um espaço, um assento na universidade pública, tanto na UFMG quanto nas universidades do interior de Minas, num momento em que o acesso ao ensino superior não era política pública no Brasil e era um espaço restrito à população favorecida, população rica e branca do nosso Brasil. Tenho muito orgulho de ter feito parte desse projeto, sou fruto dele, me formei assistente social na PUC Minas e hoje estou aqui compondo com muito orgulho essa comissão e quero colocar todo o meu serviço, toda a minha disponibilidade de fazer vós, coro junto a vocês para defender esse importante segmento da nossa sociedade, que é o que, de fato, nos colocará diferencialmente no mundo. Então, educação em primeiro lugar, estou junto a vocês, espero que vocês possam me acolher também aqui nessa frente com toda a experiência e toda a vivência de pessoas que lutam pela dignidade e pela participação integral de todos na sociedade. Um abraço, parabéns a todos, estamos juntos aí, tempos difíceis, mas tenho certeza que a soma de todos os esforços e todas as nossas diferenças certamente promoverá um futuro melhor para cada um de nós. Obrigada a todos. Obrigada, deputada. Na sequência, nós vamos ouvir o deputado Coronel Sandro, também membro titular da nossa Comissão de Educação. Senhora Presidente da Comissão, Deputada Estadual Beatriz Serqueira, a quem, pelo seu nome, eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. Cumprimento também os reitores e reitoras de universidades, tanto da capital quanto do interior de Minas Gerais, que aqui se fazem presentes. um abraço especial aos professores que aqui estão, aos alunos e todos os membros de comunidades acadêmicas que vieram aqui hoje nesse evento da Assembleia. Quero deixar registrado que, como membro da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia dessa Casa, eu sou um dos signatários da proposta de constituição da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia. Eu fiz com muito prazer. Muito embora eu possa ter uma visão um pouco diferente de como o poder público deve se posicionar em relação à pesquisa, ciência e tecnologia, mas o objetivo final é sempre o mesmo. E, como nós estamos numa casa de pluralidades de ideias, estamos num país democrático, pelo menos até que se provem ao contrário, e graças a Deus, e essa diversidade de ideias é que proporcionam a construção de grandes projetos, de grandes programas que levam a grandes realizações. como eu sempre falo, uma andorinha só com a asa esquerda ela não consegue voar. Ela precisa da asa esquerda e da asa direita. E talvez o Brasil esteja agora se transformando em uma andorinha de duas asas. O que, ao contrário do que muitos pensam, será muito importante para a nossa nação. porque a hegemonia, principalmente a hegemonia de ideias, ela nunca é produtiva. Ao contrário, ela escraviza, ao contrário, ela é ineficiente, e, ao contrário, ela leva ao empobrecimento. Não se pode desvincular a discussão aqui, como já aconteceu, presidente Beatriz, na audiência pública que nós tivemos, sobre a ausência e suspensão dos repasses para a FAPEMIG, é com a discussão do momento que é dos, abre aspas, cortes na educação brasileira. Eu abri aspas porque a grande maioria aqui deve ter conhecimento quando se trata de gestão orçamentária, existem alguns instrumentos que os gestores, e que são ordenadores de despesa, têm que fazer uso. Seja ele um prefeito do interior, seja ele um gestor de universidade, seja ele um presidente da república. porque existem normas que não podem ser atropeladas. A última presidenta que atropelou uma norma dessa de responsabilidade fiscal, ela sofreu um impeachment, sem entrar no mérito aqui de que foi golpe ou não foi golpe. Então, quando nós falamos de cortes da educação, eu não quero crer que um presidente da república vá fazer isso simplesmente por questões ideológicas, ou vá fazer porque está abrindo guerra contra a universidade, ou vai fazer porque, supostamente, as universidades, seus alunos e seus professores fizeram campanha contra ele. Eu não posso acreditar nisso. Sabe por quê, gente? Porque a história desmente esse raciocínio. Eu pego aqui notícias de 2015 até 31 de dezembro de 2018 de órgãos de imprensa, até então respeitáveis, o Globo, o Estadão, o Gazeta. Então, vamos começar com a primeira. Governo Lula corta 1,28 bilhão da educação. Será que ele fez isso porque ele abriu guerra contra as universidades? Lula livre! Lula livre! Lula livre! Outra notícia. Dilma corta 30% da verba das universidades públicas. Mantém bilhões em instituições privadas. Aí eu tiro até, faço uma ressalva, deve ser o ProUni e o Fies, que são utilizados pelas instituições privadas, que não é o caso aqui. Dilma abriu guerra contra a universidade, contra os alunos e contra a pesquisa e contra a educação. Governo corta mais de 6 bilhões em recursos para a saúde e educação. Aqui bota saúde também. Ela abriu guerra? Dilma corta a verba para a pré-escola creche. Vagas eram promessa eleitoral. No ano do lema Pátria Educadora, MEC perde 10,5 bi em 10% do orçamento. Então, quando eu trago essas notícias aqui, não é, na verdade, para afrontar ninguém que está nessa auditória, que tem um pensamento ideológico diferente do meu. é para mostrar para vocês que, sim, além da ideologia, há racionalidade quando alguém tem que se posicionar como gestor público. É isso que tem que ficar claro. Quem acompanha a gestão do orçamento nesse ano de 2019, está aqui a assessoria do deputado que está presente aqui, como é que é o Rogério Corrêa, que a senhora citou, sabe que o governo está próximo de infringir a regra de ouro, e não pode infringir a regra de ouro. O que é essa regra de ouro? Na gestão do orçamento da União. O governo não pode fazer financiamento para pagar salário, para pagar aposentadoria e para pagar benefícios. E se não obtiver um crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões, R$ 248 bilhões e R$ 900 milhões, benefícios, aí incluído Bolsa Família, benefícios de prestação continuada e outros, aposentadorias, principalmente, e se chegar a salários, não podem ser pagos. Tem que ter essa suplementação. E todo governo, quando está próximo disso, ele faz contingenciamentos. Não só por isso. Ele faz contingenciamento por quê? A projeção da receita não atingiu o que era esperado. É natural que se faça um contingenciamento, porque ele não vai ter para gastar aquilo que estava planejado. Outra área emergencial precisa de recurso, ele faz um remanejamento, tem que contingenciar em outra área. Então, quando se divulgou, o presidente da República corta a verba da educação, esse é o não problema criado, que eu já me especializei em desmanchar ele ao longo desses últimos 13 anos. Todos sabem aqui que é necessário que o Brasil invista mais na educação. Isso ninguém tem dúvida, e eu concordo. Sabe-se também que na pirâmide de investimentos 70% são destinados ao ensino superior e 30% ao ensino fundamental e ensino médio. Ninguém propõe que se reduza o recurso do ensino superior para transferir para o ensino fundamental e o ensino médio. Mas tem que se equilibrar essa balança. Tem que aumentar o investimento no ensino fundamental e no ensino médio, sem reduzir o do ensino superior. Então, é para ficar bem claro que não se transforma problema administrativo em problema ideológico. Gente, se for para continuar assim e eu não puder falar, se eu não puder falar, não tem como prosseguir. Aí eu vou ter que falar que o Lula está preso ainda, babaca. Então, me deixem falar. Eu só quero respeito. Eu só quero respeito. Nós estamos num processo muito coletivo. Presidente, eu peço que retome o meu tempo, por favor. Nós estamos num processo muito coletivo. Eu comentava aqui com o deputado Bartô que em poucos momentos na Assembleia Legislativa foi possível juntarmos tanta gente importante em defesa da educação. Então, todos os parlamentares na casa têm o uso da palavra como parlamentar. O deputado Coronel Sandro está fazendo uso da palavra dele, tem outros deputados e tem um conjunto grande e importante de convidados e convidadas que ainda farão uso da palavra. Vamos dar continuidade para que esse lançamento tenha a magnitude daquilo que nós construímos coletivamente. Vou devolver para o deputado Coronel Sandro para a continuidade da sua intervenção e vamos depois, na sequência. Nós fizemos um combinado, Sandro, coletivo de três minutos de intervenção em média porque era muita gente. Vou agilizar aqui para concluir. Porque é muita gente. A audiência está com uma presença muito bacana de deputados. Isso é importante para a nossa pauta. E com muita presença da sociedade, de organizações. Inclusive, o combinado foi para que exatamente todos pudessem falar dentro de um tempo que nós permanecêssemos aqui, para não ter um esvaziamento que é natural quando a atividade fica muito longa. Então, nós já tínhamos esse combinado. Retomando para você, e, na sequência, tem os deputados que continuam inscritos e também os nossos convidados e convidadas aqui inscritos. Então, vamos lá. Obrigado, presidente. Então, eu vou acelerar aqui para encerrar a minha fala. Obrigado pela intervenção de vossa excelência. Então, eu acho que antes de encarar o problema como uma questão ideológica, talvez devêssemos primeiro encarar como uma questão administrativa. E aí, cada um na sua área, reitores, gestores dos diversos setores, gente, época de vacas magras, tem que procurar fazer os ajustes. Ah, nós queremos reduzir? É claro que não. Mas se antes o meu orçamento era 10, agora vai ser 7 e não tem como mudar, eu tenho que fazer as adaptações necessárias. E aí, cada um sabe aonde corta, o que é natural. Outra questão. Verifiquem os contratos terceirizados, uma sugestão aqui para os reitores, revejam os contratos terceirizados, avaliem a existência de cursos, para que não aconteça isso aqui, como diz o professor Hamilton aqui, uma universidade federal de Pernambuco autorizou um curso para funcionar em Serra Talhada, lá em Pernambuco, de engenharia de pesca. Gente, lá não tem água nem para beber, caramba. O cara vai fazer curso de engenharia de pesca em Serra Talhada. Não tem sentido. Isso é custo. Que pode, que nem deveria ter acontecido. São sugestões. Verifiquem as questões administrativas. E, para fechar, na questão de investimento em pesquisa, ciência e tecnologia, eu acho que um país que não faz isso, e o Brasil sempre fez muito pouco ou quase nada nessa área, mas, também, se não fizer bem feito, vai gastar o dinheiro, vai gastar e vai ficar igual a lá... É a Rainha Vermelha, não é? Aquela que corre, corre, corre lá da Alice e fica no mesmo lugar, não é isso? É isso. Então, tem que investir certo. É até... Ah, tá. Como é que é o nome do senhor? Professor Rodrigo aqui já me esclareceu que não é a Rainha Vermelha que corre, é a maldição dela. Eu concordo. É uma maldição realmente difícil. Bom, agora, gente, olha bem aqui. Está certo, nós temos bolsistas do CNPq, da Fapemig, da Capes, enfim. Quando se divulgam dados, todos os investimentos de pesquisa na área de ciências sociais aplicadas, o impacto científico é de 13%, ou menos, ou mais um pouco. O que eu entendi da proposta do governo é canalizar para áreas de exatas, para medicina, para engenharia. E aqui eu faço até uma alusão à fala do professor Sérgio Aquino, da UFOP, que veio aqui representando a reitora, que tem uma pesquisa lá em andamento na área de engenharia para soluções tecnológicas para minimizar os impactos dos efeitos da mineração, dos rejeitos. Isso é pesquisa, que a gente tira o chapéu. Agora, eu vou mostrar para vocês... Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa para a qual eu não tiro o chapéu. Espera aí, eu tenho que encerrar. Deputado, agora, de fato, a gente fez um combinado de 3 minutos. 30 segundos. Nós estamos a 15. Sandro, por favor. Não faço questão nenhuma de representar vocês. Cara, eu represento os quase 60 milhões de eleitores que elegeram Bolsonaro. Eu não quero representar vocês, não, pô. Deixa eu terminar. Ok, deputado. 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 Sandro, já são... Muito bem. Vou falar mais alto, que aí todos podem escutar. Pesquisa para a qual eu não tiro o chapéu. Diferente dessa da UFOP. Eu vou ler a matéria do jornal Gazeta do Povo, para não falar que eu estou inventando, hein? Em Universidade Federal, doutorado sobre orgias gays, tem participação especial do autor. Deputado, se eu puder concluir, são 16 minutos. Concluindo. Concluindo. O trabalho foi concluído no fim do ano passado, durante a pesquisa, não vou falar o nome. O pesquisador foi premiado ainda para fazer um doutorado sanduíche no Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal. Foi aprovado pela Universidade Federal Fluminense, traz termos, chulos e imagens pornográficas. Deputado... Pera, eu tenho que falar, uai. São quase 20 minutos, Sandro. A gente combinou 3 minutos de intervenção. Eu só vou falar uma das conclusões do autor dessa pesquisa. Está aqui, ó. Percebo... as festas de orgia como locais de intensa e conflituosa produção de subjetividade e construções muito próprias relativas ao princípio da masculinidade e de ser homem de uma forma particular de socialidade e de estabelecimentos de vínculos interpessoais. É claro e claro de pôr em prática experimentações sensoriais e corporais de performances relativas à putaria. Obrigada, deputado. Obrigada. Essa pesquisa eu não apoio. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Obrigada, deputado. Obrigada... Isso... Obrigado. 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 Pessoal, o próximo é o deputado Ulisses Gomes. Então, deputado, bem-vindo com a palavra. Nós vamos dar continuidade com os nossos convidados. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, companheiros e companheiras. Convidar todo mundo a respirar fundo uma vez. Podemos? Faz bem. Queria cumprimentar o presidente da comissão, a deputada Beatriz Serqueira, assim como o deputado professor Clayton, as pessoas deles que tiveram a iniciativa de propor a criação dessa frente, todos os demais 72 signatários da qual tem a honra de fazer parte dessa frente em defesa da educação, da ciência, da pesquisa e tecnologia do nosso Estado e do nosso país. A verdade... Bom, eu tinha até imaginado falar outras coisas aqui, mas vou ter que acrescentar alguns itens, mas a verdade é que a crise em que nós estamos passando, ela é consequência do momento desafiador da economia do Brasil, da política que a gente vive nos últimos anos, e muito em decorrência do que nós vivenciamos na última eleição. Não tem como a gente fugir desse debate. Prova disso é o que a gente acabou de vivenciar. Um debate muito pautado na lógica de costumes, uma questão ideológica e muito moral e bom costume, sem uma pauta clara para o país, de um projeto político para o país. E aí é muito fácil, num discurso eleitoral, você, numa lógica até mesmo oportunista, discursar em torno de algumas prioridades. Mas eu aprendi na vida pública, desde a minha militância no movimento de igreja e, principalmente, na causa em defesa dos direitos da criança e adolescente, que é o único artigo 227 da Constituição brasileira que tem a palavra prioridade absoluta. Mas eu sempre defendia, lembrando a todos aqueles e aquelas que militam pela causa, que só o artigo da Constituição Federal, por mais importante que ela seja, e o único dela que se diz declaradamente como prioridade absoluta, não adiantava. Porque prioridade se dá no orçamento. E a gente sempre lutou por essa causa defendendo isso. E, por trás disso, obviamente, tem uma mobilização, uma conscientização, sobretudo para levar para o poder público à condição de compreensão de que é no orçamento que você diz aonde é a sua prioridade. Porque em eleição, como nós vemos a última, nessa polarização, onde o debate político polarizado diminuiu no conceito ideológico, do bons costumes e da moral, sem aprofundar um debate de projeto político para o país, a gente perdeu. Mas talvez a oportunidade da crise que nós estamos vivendo agora é a grande oportunidade que a gente tem de fazer com que o povo vá às ruas, participe dos debates. Não aquele povo, independente da pessoa que estava, mas a forma como foi, movida, hora em hora, pela Globo, por jornais e TVs, convocando o povo para a rua a partir de um debate, digamos assim, vácuo, sem aprofundamento, baseado, mais uma vez eu digo, nessa lógica dos bons costumes e da moral, sem um projeto político. E aí era muito fácil diminuir esse debate por uma questão simplesmente partidária, sem dizer para que lado da história cada um está. E eu não tenho dúvida que quem ousou vir aqui hoje está do lado certo da história. E é esse lado da história... É esse lado da história que nos convoca, que nos provoca a enfrentar de sangue quente debate como estes. De respeitar, por mais difícil que seja, mas de assumir o nosso lado. E esse lado impõe o desafio, talvez, aqui de também dizer, para quem não quer aceitar, relembrar um pouco da história. porque a Rede Federal de Educação Profissional, Científico e Tecnológico do país, se não me engano, foi criada pelo governo do presidente Lula. E essa rede, que atendeu milhões de jovens, excluídos da sociedade brasileira, hoje gritam para todo canto. Aqueles que por ela passaram, aqueles que por ela estão passando, ou aqueles e aquelas que por ela sonham passar. Porque é nela que nós tivemos uma revolução no nosso país de oferecer uma oportunidade ao nosso povo. Foi essa rede, criada nos anos 2003, 2016, do governo Lula e Dilma, que abrimos mais de 600, em torno de 644 campos dos institutos federais em todo o país. O aumento significativo dos investimentos na área da educação, quando, no início ainda da década dos anos 2000, o sucateamento das nossas universidades públicas. É só a gente olhar na história, perguntar para os professores, reitores, pró-reitores, seja que viveram aquele momento, ou que vivem agora, e podem comparar como era e como foi. Agora, é verdade também, nos últimos três anos, dado a crise e o golpe implementado no país, o quanto foi sucateando novamente os investimentos na área da educação, ciência e tecnologia do nosso país. Dado um dado que eu acompanho muito do nosso Instituto Federal do Sul de Minas, que hoje, o orçamento atual, sem entrar no corte que nós estamos acabando de viver desse anúncio, nós estamos vivendo uma realidade de um déficit de três para quatro anos. O orçamento de hoje é o orçamento de três para quatro anos atrás. Já é deficitário, já é um retrocesso, já é um recurso histórico, significativo na vida de muitos jovens, de muitas pessoas que dependem ali. Por quê? O Instituto cresceu, ampliou, tanto fisicamente, profissionalmente, quanto na qualidade, quanto na quantidade de oferta de cursos, e nós já estamos vivendo esse retrocesso. E hoje, a partir desse anúncio do governo, é drástico. Quando eu falo do caso do Instituto Federal, eu ilustro ainda mais. O corte representa hoje 40% do nosso Instituto Federal do Sul de Minas. Na nossa Universidade Federal de Itajubá, o corte é também nessa ordem de 35%. Na Ufla não é diferente. E nas demais do nosso estado inteiro, não estamos aqui para falar de apenas uma região. Claro que eu tenho os dados mais reais de onde a gente tem uma atuação mais presente. Agora, a prova concreta são os sinais que os governos dão. Muitos, talvez, não aceitam a crítica, e têm sua razão também, porque pode parecer cedo, pouco mais de quatro meses de governo, talvez é cedo para fazer uma grande transformação do modelo que se propõe. Mas é muito tempo para mostrar para que veio. Para dar norte e diretrizes, e, sobretudo, para dizer para a sociedade qual é o modelo a ser implementado. E isso nós temos sinais claros. Não só na educação, mas essa reforma da Previdência que se propõe uma economia de um trilhão de reais, 80% dela vai ser cortado naqueles que recebem até dois salários mínimos. Então, qual é o modelo de governo? É cortar naquele que mais precisa. Nós aprovamos aqui na Assembleia uma reforma administrativa. Ela, sim, poderia dar sinais de qual modelo de governo é implementar. Com corte austero, mas não. Ela cortou, na proposta do governo, pouco mais de 29 milhões de reais. Mas, paralelamente a isso, ele cortou 230 milhões, tirando 80 mil crianças das escolas do projeto do governo, de escola de tempo integral. aí, sim, se quatro meses são pouco tempo para fazer uma transformação de projeto político, pode ser, mas é muito tempo para dizer para que veio. Estão dizendo claramente, é este o caminho que vão propor para o nosso país. Sucateamento de um Estado mínimo, tirando daquele que mais precisa. E não é diferente quando a gente vê esse estrondoso corte na área da educação. Então, meus amigos, mis amigas, companheiros e companheiras, o momento nos chama a luta. E essa frente parlamentar tem, sem dúvida nenhuma, uma característica fundamental. A união da absoluta maioria dos deputados e deputadas. Porque isso nos coloca de um lado claro da sociedade. Não é lado de governo, não é lado de partido. Mas é o lado daquilo que tem que ser prioridade. E a nossa luta aqui, como parlamentares, obviamente eu posso falar em meu nome, será desse lado. Do lado de priorizar e não permitir privatizações que podem ter uma repercussão financeira imediata, mas que vão sucatear ainda mais, encarecer ainda mais o serviço público e o serviço, sobretudo, do cidadão que mais precisa. Mas não permitiremos que a educação seja sucateada como se propõe a nível federal e a nível estadual. que a nossa ação e o nosso mandato com certeza estará a serviço, mas não faremos isso sozinhos. Assim como as mudanças que aconteceram no país, culminando na última eleição, levaram o país à realidade que nós estamos vivendo agora, tem a ver com as mobilizações e o povo na rua, será de novo o povo, os jovens e as mulheres nas ruas que nós vamos enfrentar isso juntos. Como parlamentar, como deputado, aqui na Assembleia Legislativa, é nossa tarefa, é nosso compromisso e nosso serviço estar à frente dessa luta, tendo no nosso mandato essa parceria e esse comprometimento. Juntos à luta! Um abraço. Muito obrigada, deputado Ulisses. Nós vamos seguir no lançamento da nossa frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa, tecnologia, com essa capacidade de construção coletiva que nós tivemos. Então, nós vamos ouvir a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Lavínia Rosa. Pela segunda vez, não é, Lavínia? O dia inteiro juntas. A jornada hoje. Jornada eu, você, a Leninha, que está aqui conosco, jornada em defesa da educação. Professor Cleito. Professor Cleito. Nós estamos desde as nove horas da manhã, gente, numa audiência pública anterior em que a gente debatia a UENG e a Unimondes. Eu dizia, deputado Bartô, que hoje é o dia da educação na Assembleia Legislativa, porque nós começamos também com as exposições trazidas por essa mobilização em torno da ciência, pesquisa e tecnologia e permanecemos agora fazendo esse processo belíssimo do lançamento de uma frente parlamentar que conta com a assinatura de 75 deputados estaduais e que já tem, dentre as ações de pressão que podemos fazer, agilizar a proposta de emenda à Constituição para tornar automático o envio do recurso do governo do Estado para a nossa querida FAPEMIC. Então, a gente vai trabalhando, vai construindo e vai fazendo os processos coletivos necessários. É uma grande honra estar numa audiência pública e aí eu quero aqui expressar coletivamente, é uma grande honra estar numa audiência pública que reúne reitores e reitoras, que reúne a comunidade acadêmica, que reúne o movimento estudantil e o movimento sindical que faz a luta em defesa de uma educação pública estatal e de qualidade. Então, esse é um dia que fica marcado na história da nossa Assembleia Legislativa, quando a gente ocupa com as nossas vozes, nossos corpos e a nossa resiliência a luta necessária por uma educação estatal, pública, de qualidade. Então, Lavine, a palavra é sua, seja muito bem-vinda no período da tarde. Beatriz, muito obrigada por mais essa etapa da jornada em defesa da educação. Eu quero, na sua pessoa, cumprimentar todos e todas os parlamentares aqui presentes e as parlamentares também, mas também quero ressaltar que, para nós, é um momento muito importante, porque nós estamos aqui de mãos dadas, nós estamos aqui em uníssono para defender a ciência, a pesquisa e a tecnologia. E essas três palavrinhas, especificamente, no caso de Minas Gerais, elas têm um sinônimo, chama-se FAPEMIG, Fundação de Amparo e Pesquisa de Minas Gerais. Entendo e estamos juntos e estamos apoiando os reveses que vêm e que estarão, espero que não, que isso possa ser revertido em relação ao que tem sido propalado a respeito dos recursos para as universidades federais. Mas nós estamos aqui em Minas para fortalecer essa frente ampla e vejam vocês, acabei de conferir aqui o número, estão todos conosco nesta frente, todos os parlamentares, mas tem toda uma sociedade, aqueles que acreditam que este país ele se alimenta e ele pode sim ter uma reposição das suas proposições de avanços e de desenvolvimento econômico e da sociedade à medida que estivermos, sim, aliados, estivermos fundamentados, estivermos atentos ao que as universidades estão a produzir neste país. Porque é preciso dar este protagonismo no nosso país a pesquisa ela é essencialmente pública. A gente estava trabalhando isso em outra reunião, é quase que 100% da pesquisa ela é fomentada com recursos públicos. Estamos aqui, sim, para disputar os fundos públicos. E nós temos que entender que a educação ela tem este apelo, ela tem essa condição de ser realmente a grande base de sustentação da pesquisa, da extensão, do tripé das nossas universidades. E a sociedade clama por desenvolvimento, a sociedade clama para avanços científicos, a sociedade clama por mais ciência, por mais inovação. E é por isso que a Universidade do Estado de Minas Gerais tem, através da sua reitoria, do seu corpo docente, nós temos dito em todos os lugares que fomos, nós queremos ver garantido, assim como é o projeto de lei do deputado Cristiano, que o recurso mínimo constitucional seja repassado para a FAPEMIG. Fiquei emocionada, então tomar um pouquinho de água. E este recurso mínimo, vocês que são mais jovens, hoje de manhã eu estava aqui com o primeiro exemplar que saiu da Constituição, aprovada dia 21 de setembro de 1989. Lá estava dito que o governo investiria ao menos 3% das receitas brutas, não sei o que lá, não me lembro de cor, em ciência e tecnologia. Para a frente mudou-se, hoje é 1% ao mínimo, e nós temos que defender esse 1%. E, nesse sentido, ano passado foi aprovada realmente a Lei 22.929, que eu sei que tem uma discussão que pode trazer um sentido aqui controverso, porque ali está dito que uma parte destes recursos constitucionais que devem ser repassados para a FAPMIG, existe uma cota de 20% dos 40% que seriam destinados às estaduais. Parece que é muito, é sim, é muito em face ao que a gente recebe hoje. Mas, naquela mesma Constituição, sabe quanto era destinado daqueles 3%? dois terços para as instituições da administração direta e indireta. Então, hoje, os 40%, eu sei que existem muitos movimentos em relação a isso, para que se mude o artigo 17 da 22.929, nós já tivemos, inclusive, na FAPMIG discutindo isso, porque a UENG e a Unimontes quer, sim, ter a sua cota lá destes recursos, mas concorrendo, como todas as unidades vão concorrer, pelo mérito, pela condição da qualidade do projeto. Nós não queremos benesse, não é qualquer projeto, na FAPMIG não existem projetos aprovados que não sejam aprovados pelo mérito. Esta é uma questão que a gente deixa aqui de pedido aos parlamentares, se tiverem de discutir a mudança nesse artigo, estamos juntos e respeitamos demais o trabalho da nossa FAPMIG e queremos somar cada vez mais, mas as universidades estaduais estão aqui e dentro da lógica da Constituição, nós temos direito a essa cota e queremos lutar para que ela seja reservada para a gente. Então, muito obrigada, mas vamos defender sempre que todos os recursos sejam repassados para a Unimontes. e o professor Cleito apresentou hoje de manhã uma outra proposta, é professor, desculpa, é professor, mas deputado é professor Cleito, e ele, professor, não é professor? Como nós somos professores, eu entendi que aquele seu projeto de lei da responsabilidade de cumprir o mínimo constitucional da educação, eu chamaria aquilo, se fala muito de uma tal de LRF, aquela ali é a LRE, é a lei de responsabilidade educacional, estamos juntos e eu acho que são projetos muito importantes, vamos que vamos, essa frente precisa avançar. Obrigada. Olá, Vínia, muito obrigada, é sempre uma honra e um prazer compartilhar a mesa com você, eu peço ao deputado estadual André Quintão, que entregue à Universidade do Estado de Minas Gerais a cópia do nosso requerimento de instalação da nossa frente parlamentar em defesa da pesquisa ciência e tecnologia, para que você leve para a nossa universidade. Na sequência, nós vamos ouvir a Unimontes, a Ilva Ruas de Abreu, que é a nossa vice-reitora. A gente repete a Unimontes e 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 a Unimontes prezada presidenta dessa frente parlamentar, deputada Beatriz Serqueira, muito prazer estar aqui hoje nesse longo dia, esse dia que começou muito cedo para nós, da Unimontes e da UENG, porque pela manhã, como disse os que nos antecederam, e a deputada, nós tivemos aqui a audiência pública para discutir a nossa situação frente aos cortes também do Estado. Então, nós vivemos aqui, durante todo esse dia, discutindo a universidade pública, as universidades públicas estaduais, amanhã e agora todas as universidades públicas do Estado de Minas Gerais, e a Universidade Estadual de Montes Claros, a universidade com sede em Montes Claros, que é uma das duas universidades estaduais mineiras, com nossa co-irmã, a UENG, é uma universidade que cobre três grandes regiões do Estado, nós estamos no norte de Minas, que são quase 90 municípios, estamos no noroeste, estamos de Espinoza ao Menara, ao Unaí, cobrimos uma parte de Paracatu, Pirapora, são 13 campos, são 12 mil alunos, 1.200 alunos de pós-graduação, são 18 cursos de pós-graduação. Então, somos uma universidade muito jovem, criada pela Constituição Mineira, nós fomos transformados, a Fundação Norte Mineira de Ensino Superior, em universidade estadual, somos uma universidade que, em muito pouco tempo, nos tornamos uma universidade muito importante, muito importante em uma região que foi a última região a ter uma universidade pública, quando todas as universidades, todas as regiões mineiras, e aqui tem, já foi dito, Minas Gerais tem 12 universidades federais, o norte de Minas não tinha nenhuma universidade pública. Toda aquela região que tem os indicadores socioeconômicos, mais, os menores indicadores socioeconômicos do Estado, não tinham uma universidade. Então, o papel da Unimontes, per si, pela região, pelo tamanho da região, já justificaria a universidade. E mais, que as universidades, elas cumprem um papel. Nós sempre, quando temos colação de grau, nós sempre perguntamos quem são aqueles alunos que são os primeiros de uma família que estão concluindo o ensino superior. Não é um aluno ou dois. Normalmente, a grande maioria é o primeiro de uma família que frequenta uma universidade. Então, o papel da universidade, eu acho que todos nós aqui que nos vinculamos à universidade pública, é desnecessário colocar, particularmente, em Minas Gerais, com 853 municípios, as universidades, a interiorização do ensino, as universidades que estão no interior, cumprem esse papel, papel fundamental de desenvolver todo aquele processo de educação. E também, mais agora falando especificamente dessa frente parlamentar, todo desenvolvimento da ciência, tudo que nós produzimos, nós produzimos em função do nosso locus, de onde nós estamos, do nosso olhar, a contribuição para uma região que sempre lutou com... Nós somos, estamos lá no sertão, uma região que sempre foi escasso em todas as necessidades básicas do ser humano. Então, a educação, ela transforma, ela é transformadora. Hoje de manhã foi dito aqui, alguns dados da nossa universidade, já foi dito que em alguns municípios o IDEB praticamente dobrou após a instalação dos cursos da universidade em alguns municípios. Então, é desnecessário colocar o papel da educação, o papel das universidades públicas gratuitas nas diversas regiões do Estado de Minas Gerais. Particularmente a questão da FAPEMIG, nós que somos uma universidade estadual, que somos uma universidade nova, que estamos em muito pouco tempo, menos de 20 anos, nós instalamos vários programas de pós-graduação, nós dependemos basicamente da FAPEMIG para o financiamento das nossas bolsas, as bolsas de produtividade, bolsa de iniciação científica, para os nossos pesquisadores. Então, esses projetos, os nossos pesquisadores, como somos uma instituição que nós não temos, por sermos uma instituição jovem, competir com as grandes universidades, o CNPq, nós não temos ainda no status de ter os pesquisadores sênior. E hoje, com os cortes dos recursos, também do CNPq, recursos para a pós-graduação da CAPES, nos restava a FAPEMIG, já que somos uma universidade estadual, como disse a nossa co-irmã, a professora, a reitora, a professora Lavínia, nós estamos na FAPEMIG para competir com as demais universidades, nós queremos produzir, nós queremos ser uma universidade como as demais, produzir, termos grupos de pesquisa para competir com as demais grandes universidades mineiras. Então, de suma importância, esse momento que nós vivemos aqui hoje, para nós, universidades estaduais, a UENG e o Unimontes, ainda mais importante. Tivemos todo o debate de manhã sobre as nossas universidades, os cortes que nós vínhamos sofrendo, sobre a situação dessas duas universidades, e agora, eu acho que culmina com essa frente que nós abraçamos essa luta, nós nos engajamos nessa luta, nós acreditamos que a força dos educadores mineiros, a força dos professores das universidades, dos pesquisadores, dos alunos, enfim, de todos, dos sindicatos, todos que nós vimos aqui presentes, que esteve aqui, que falaram, que ainda irão falar, que essa frente, ela realmente, é fundamental para que nós possamos reverter, sensibilizar ao governo do Estado para que nós tenhamos novamente os recursos da FAPMIG nas nossas instituições. Queria agradecer muito a deputada Beatriz, os demais deputados que fazem parte da Comissão de Educação que nos receberam aqui hoje e que nos brindam com esse dia tão rico, tão rico de debate, apesar de, às vezes, a gente não ouvir o que a gente não gostaria, ou não ter muita coisa para comemorar, não estamos aqui para comemorar o que nós gostaríamos, professora Lavinda, mas é um dia de luta e mostra a força das nossas universidades, que, quando nós estamos juntos, nós podemos mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Nós vamos... Só para dar uma questão de ordem. Aproveitando que passaram por aqui deputados que são líderes de bloco, principalmente o deputado André Quintão, que aqui se encontrava, agora há pouco, mas também outros deputados, como o deputado Cásso Soares, o próprio deputado Ulisses Gomes. E eu pedi que eles conversassem com o presidente da casa para que fosse acelerada, então, a criação dessa Comissão Especial de Parlamentares para analisarem a PEC do deputado Cristiano da Silveira, que é essa PEC que reza para que a Constituição mineira seja cumprida e, consequentemente, o orçamento de 1% para a pesquisa seja devolvido a quem é de direito. Então, esse combinado, nós já saímos dele aqui nessa tarde. Perfeito. E nós vamos convidar a deputada Leninha para entregar à Unimontes também a cópia do requerimento da nossa frente parlamentar em defesa da pesquisa, ciência e tecnologia. Nós estamos entregando cópia para todo mundo, de forma que não tem como voltar atrás, não tem como dizer que não aconteceu, não tem como dizer que não me comprometi, está muito coletivo e é muito registrado esse processo que nós estamos começando e construindo aqui coletivamente. Nós vamos ouvir, na sequência, o deputado professor Betão. Bom, boa tarde, senhora presidente, professora Beatriz. Quero cumprimentar aqui a todos os deputados, deputadas, reitores, representantes, vice-reitores presentes aqui a essa audiência pública. Queria me apresentar também, eu sou formação professor de geografia do Estado de Minas Gerais, da Prefeitura de Juiz de Fora e também da rede privada lá em Juiz de Fora, sindicalista, licenciado há algum tempo para cumprir a função de vereador lá e agora como deputado estadual aqui em Minas Gerais. E faço parte da comissão de educação como vice-presidente e acompanhando toda essa discussão que nós fizemos aqui, estamos fazendo nesses dias todos, não é, professor Cleiton? Mas eu vim aqui para falar sobre um assunto, mas eu não posso deixar de tocar numa discussão aqui depois de ouvir aquele deputado que se exaltou aqui no plenário. Porque nós estamos sendo governados por um cara, por um presidente que tem uma espécie de rasputim, quizarista, comandando o governo federal. Um governo que quer transformar a previdência pública, solidária, de repartição entre gerações em uma capitalização individual, em que o trabalhador vai contribuir com 10% do salário dele, o patrão não vai contribuir com nada. E se ele conseguir se aposentar depois de 40 anos, ele vai receber R$ 250,00 de aposentadoria. É o que acontece no Chile hoje. que apresenta esse tipo de proposta e que depois ataca os sindicatos, inclusive tentando minar financeiramente os sindicatos, para não poderem se contrapor. que quer privatizar todas as empresas estatais brasileiras. Que quer declarar guerra a um país vizinho, amigo, que sempre teve boas relações. O que ele não faria com nós, professores, estudantes, cientistas, universidades, se não isso que ele está propondo ser feito? Essa é a concepção. A concepção de destruição completa do Estado é o que vem sendo feito por esse presidente que foi eleito com base em fake news, em WhatsApp, com a ajuda de grande parte da mídia, porque ele sequer era o candidato da burguesia nacional. O candidato era outro, era o picolé de chuchu. Mas não decolou, vai ele mesmo. Sem contar a PEC da morte, que começou no golpista do Michel Temer, congelou por 20 anos salários, investimentos na área de educação e da saúde, e estamos chegando nessa situação. E ele ainda faz chantagem. Se aprovar a reforma da Previdência, nós vamos voltar com os valores. A chantageista ainda, além de cortar o poder de fogo, tentar cortar o poder de fogo dos sindicatos, que é uma espécie de chantagem que ele está fazendo, ele chantageia ainda os deputados, os mesmos deputados que ele está querendo doar 40 milhões de reais, 40 milhões de reais em emendas, onde você precisa de mais de 300 deputados, vai para lá, passa da casa dos 2, 10, 12 bilhões de reais, para poder aprovar a emenda reforma previdenciária para agradar banqueiro internacional, acionistas internacionais que estão se lixando para o Brasil, estão se lixando para a educação brasileira, se lixam para qualquer coisa, se lixam para o que aconteceu na Vale, porque também são os acionistas que mantêm essas empresas privadas. é para isso que esse cara serve. Então, e o mais rápido possível, porque quanto mais rápido ele conseguir fazer isso, mais difícil se torna da gente reverter o processo. E parece que o governo estadual vai na mesma linha, já foi citada aqui as questões da FAPMIG, e ele já anuncia o tal do plano de recuperação fiscal, que foi criado na época também do golpista do Michel Temer, e que continua agora com esse presidente fantoche, em que se for adotado em Minas Gerais, aí acabou mesmo o dinheiro para a educação, acabou tudo, porque vai privatizar as empresas estatais, inclusive as universidades, porque, para mim, enxeram, inclusive, que esses cortes que foram feitos nas instituições federais, nas creches, no ensino básico, porque a diminuição de verbo, o código de verbo nas creches no ensino básico foi maior do que a das universidades federais, é mentira o que aquele ministro fala, foi na ordem de 39%, 39% no ensino básico, para garantir, provavelmente, para as empresas, as grandes empresas de educação privadas, que existem nesse país, estão crescendo a cada dia mais, os recursos e colocar a mão definitivamente na educação pública brasileira. Por isso que eu acho que nós temos que ficar atentos, Beatriz, nós, como membros da Comissão de Educação, para a grande greve que está prevista para ocorrer agora, no dia 15 de maio, de todos os setores da educação nesse país, que prepara a greve geral, inclusive, para 14 de junho, que já foi convocada por todas as centrais sindicais, em que a gente pode atuar nesses dois sentidos, contra a reforma da Previdência e uma greve geral da educação no próximo dia 15 de maio. Nós estamos colocando o nosso mandato também à disposição, vamos estar fazendo esse enfrentamento e vamos estar construindo essa greve do dia 15 e do dia 14 de junho, uma greve geral. Obrigado, presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, professor, deputado Betão. Nós vamos ouvir agora o Mauro, membro da Academia Brasileira de Ciências e professor do Instituto de Ciências Biológicas. Pessoal, eu sei que as pessoas que estão do lado externo, se quiserem ficar mais juntinhas, mais pertinho da gente, sentam-se convidadas. Nós temos lugares aqui no auditório. Nós estamos com uma lista extensa de convidados, porque a frente não é uma coisa pequena ou, como diria uma mineira, não é um trem pequeno, é um trem que requer, é um trem grande, que requer muita representatividade e muito apoio parlamentar. Então, esse processo é importante. Nós tivemos o dia inteiro de construções e atividades da Assembleia Legislativa. Então, vamos continuar ouvindo os nossos convidados, que cada convidado que fala traz mais uma força coletiva à nossa frente parlamentar. Essa é a luta que nós fazemos. Mauro, é um prazer recebê-lo novamente na nossa Comissão de Educação. Seja bem-vindo. E quero fazer um convite a todos nós, para que nós possamos, cotidianamente, acompanhar os trabalhos da Comissão de Educação. Ela se reúne ordinariamente toda quarta-feira, às 9h30 da manhã. E temos trabalhado bastante, realizado atividades, audiências, visitas técnicas. Amanhã, temos uma nova audiência pública que vai debater a suspensão do programa Valores de Minas, que é um programa que se vincula aos debates e às discussões da juventude, e faremos o debate amanhã, pela manhã. Então, sempre temos processos e discussões. Queremos não só discutir suspensão de programas, mas sermos propositivos. Daí a grandiosidade do que nós construímos nessa tarde de terça-feira. Isso aqui não é pouca coisa o que nós estamos construindo coletivamente. Mauro, com você a palavra. Mais uma vez, é um prazer vê-lo novamente. Obrigado, Beatriz. Eu cumprimento o deputado Beatriz, a quem eu cumprimento em nome de todos os colegas, alunos, interessados em ciência. Então, em nome da Academia Brasileira de Ciência, eu gostaria de parabenizar a vocês a iniciativa da criação dessa frente em prol da ciência, que ela se torne um trem-bão, como você disse. É bom ver a diversidade de partidos. Eu não sei se vocês notam, eu tenho um número. Em algum momento, a gente tinha 18 deputados aqui presentes, diversos partidos. Essa diversidade é muito boa. A diversidade é boa em tudo, aliás. Em ciência, a gente polariza um pouquinho, mas a polarização hoje foi um pouquinho excessiva. Eu ressinto um pouco a falta de educação, então, eu não deixaria de deixar de falar isso. Assim que a gente sentou, a gente viu que tem uma placa ali, sem ciência, sem futuro. Eu fiquei imaginando. Sem ciência vai ter futuro. Eu tenho medo do futuro que a gente vai ter. É mais perigoso do que não ter futuro. Porque não tem futuro, acabou tudo, tudo bem. Não tem mais o que pensar. Eu exemplifico esse medo da ausência de futuro. E tem uma questão. Não é questão ideológica ou achismo. Não achar, não. Saber que a Terra é redonda. É um dado, é científico, é conhecimento. Até o astronauta viu que a Terra é redonda. Mas eu trabalho com DEM. Tem seis mil pessoas por semana em Belo Horizonte com DEM. Eu tenho certeza que cada um de vocês já viu um ou duas ou mais pessoas com DEM. Tem pessoas na família. Nós não lidamos com DEM de forma adequada não é porque não queremos. Se os prefeitos soubessem como fazer isso e não estivessem fazendo, eles têm que estar sendo presos. A gente não sabe como lidar com DEM. Tem muita coisa nova acontecendo. Tem pesquisas sensacionais, vacinas. No René, na Fiocruz, René Rachu, especificamente, com a Volbach. Tudo sendo desenvolvido e com chance real de a gente conseguir eventualmente controlar essas doenças. Isso para sem ciência. Para. E não para devagar, não. Para rápido. Coisas que a gente demorou 50 anos para construir para em dois, três anos. simplesmente porque não dá para guardar no armário e falar assim, ano que vem eu volto. Então, qual futuro teremos é nossa escolha enquanto cidadãos, enquanto votantes. Então, como nossos representantes, tem alguns deputados aqui, eu peço que nos deem um futuro melhor. Que nos deem um futuro mais solidário, mais diversificado, mais saudável para nós e para o nosso ambiente. A Academia Brasileira de Ciência, muitos de vocês não conhecem, e não conhecem o estatuto dela, ela existe com a função princípio de ajudar o Estado, o Estado nos vários níveis, a construir ideias, a discutir isso. Então, nós existimos para ajudar vocês a tentar construir esse futuro melhor. e somos todos ouvidos e mãos na tentativa de construir esse projeto de ciências para Minas, o Beirão aqui é da Academia também. Nós já discutimos isso, nós temos essa tentativa e nós vamos fazer isso. Por fim, eu gostaria de... em direção ao deputado Bartô, eu acho que ele está aqui ainda, não, ele saiu. É uma pena. É uma pena porque ele seria o representante do Novo aqui na Ciência. E eu acho que ele... eu gostaria de pedi-lo, espero que ele ouça. Que ele leve... Hã? Voltou? Então, desculpa. Então, o deputado Bartô, agradeço a presença. Não deve ser muito fácil ser governo nessa situação, porque está todo mundo te batendo, de certa forma. Mas eu, enquanto deputado Novo, eu espero que leve ao governo essa voz que vocês ouvem aqui, que acreditem na educação, priorizem a educação e ciência, priorizem e apostem num futuro melhor para a gente, que é o que todos nós que estamos aqui desejamos. Então, agradeço a vocês, congratulo novamente. Obrigado. Obrigado. Alô, obrigado, professor Mauro. Nós vamos pedir para a deputada Andréa Jesus entregar também o requerimento para as mãos do professor Mauro, da Academia Brasileira de Ciências. Vai tirar uma foto. E convidamos a deputada Andréa Jesus para fazer uso da palavra também. Boa tarde a todos, professores, alunos, militantes. Boa tarde à mesa, na pessoa da presidente Beatriz Serqueira. muito aguerrida aqui na luta pelo direito à educação, previsto como direito fundamental, mas a gente continua aqui dizendo para, seja qualquer o governo que assuma, que a gente precisa de avançar com a educação e jamais retroceder. E, para isso, precisa de orçamento e precisa garantir o que está previsto na Constituição desse Estado. nós estamos no momento dizer aqui que o meu apoio ao investimento em ciência, pesquisa e tecnologia é fundamental para a soberania do nosso país. É imprescindível a gente ter uma educação forte para, de fato, enfrentar o que eles chamam de crise. Eu estava refletindo, eu que fui estudante de cursinho popular e que, aos 30 anos, cheguei na faculdade por meio de política pública, uma política que, inclusive, permitiu que pudesse colorir o espaço científico, é dizer, sim, do sistema de cotas e do programa de universidade para todos, que essa perseguição agora à educação, e, principalmente, à educação superior, está, sim, associada a uma política ideológica de tentar silenciar e do avanço que tivemos, trazendo a base da pirâmide desse país para a construção científica. Dizer também que precisamos não só lutar para que o governador reconheça que ele tem que cumprir o que está na Constituição, mas também dizer que o nosso povo, agora que está ocupando as universidades, há, sim, uma tentativa de nos retirar desse espaço. que a construção científica, durante muito tempo, esteve na mão de pipocos e que tinham uma ideologia de dar manutenção a privilégios e é por isso que hoje ela está sendo atacada, porque nós temos quilombola dentro da universidade. Nós temos a maior parte de mulheres produzindo ciência. Estive essa semana na faculdade de economia da UFMG e as mulheres estão lá debatendo outro sistema de economia que parte, sim, para um sistema de economia feminista. Reconhecer que outras formas de vida e de sociedade estão se interferindo na produção científica. Então, estou aqui para não só dizer do apoio, mas de como é importante a organização de base para enfrentar esse desmonte das políticas básicas. Durante mais de 10 anos, fizemos, sim, nós, no movimento negro, o debate da importância de se ter cotas, só depois para a gente ocupar a universidade. Então, é extremamente importante essa organização da base para enfrentar esse momento e dizer que os mandatos que estão aqui, eu do PSOL, mas os companheiros aliados, que são muitos, sim, estamos aqui nos preparando também para enfrentar isso na institucionalidade. A luta passa, sim, pela organização de base, junto aos estudantes, que já deram show essa semana, denunciando esse corte do governo federal, mas passa, sim, por esse espaço de organização dos parlamentares que acreditam que é possível a gente fazer luta lá no barro, lá na terra, lá nas ocupações urbanas de onde eu venho, como também que isso pode se somar com a luta integrada dos parlamentares dessa casa, que não deixarão jamais que uma política de educação, que a política de educação seja minada por um projeto ideológico que nada tem a ver com a superação da crise, muito menos com a dívida do Estado. A dívida do Estado, ela precisa ser debatida, sim. Essa casa vai começar a debater o ajuste fiscal e a gente tem que entender que nessa hora também temos que estar aqui presente para dizer que cortar políticas públicas fundamentais não é resposta para a crise e muito menos para a pseudo-dívida desse Estado. Então, estamos juntos aqui. Eu, como co-presidente da Comissão de Direitos Humanos com a Leninha, que também temos recebido diversas denúncias de como o esvaziamento das outras políticas atinge diretamente a população pobre, negra e as mulheres que hoje são a grande maioria de chefes de família, estaremos juntos nas outras comissões, principalmente na Comissão de Educação, para defender direitos fundamentais como o direito à educação e a educação superior e também a ciência e pesquisa, porque agora nós temos também que defender o recorte de raça, classe que essa política vem afetar. Obrigada pelo espaço, pela presidenta garantir esse espaço para a gente também se colocar e dizer que estamos juntos e a nossa luta é unificada, é por direitos humanos e é por direito à educação. Obrigado, Andréia. Vou chamar aqui agora a Estela, que é a presidente da APUB. Correto? Corretíssimo. Estela Brandão. Muito obrigada. Maria Estela Brandão Goulart. Depois a Luana. Estou aqui falando pelo coletivo do nosso sindicato, o APUB, acompanhado aqui pelo meu colega Sebastião. E nós fomos já bastante contemplados pelas falas, quase todas, com uma honrosa exceção. e eu acho que a gente pode acrescentar, dizendo a vocês que hoje foi um momento muito importante. Aqui, a gente teve a oportunidade efetiva de ter uma aula de ciência, uma aula de ciências sociais, uma aula de ciência política, uma aula de democracia representativa, uma aula de democracia participativa, e é importante lembrar que essa casa é um resultado das reflexões acumuladas no campo destas ciências. O nosso modo de operar é um resultado já do impacto do mundo científico ou da sabedoria mesmo das ciências humanas. Cada espaço desse aqui é expressa já este acúmulo. Então, eu fiquei muito emocionada também de ver aqui essa unidade específica dessa aula, quando ela mostra para nós a relevância do Estado brasileiro, a relevância do legislativo, porque, às vezes, a gente tem falado e insistido e reafirmado que a rua, que as bases são muito importantes, mas a gente tem que saber dialogar. Se não é possível o diálogo com o Executivo, e é isso que está acontecendo, nós temos que apelar, sim, é o conceito de equilíbrio dos três poderes, é apelar para o sistema parlamentar, para operar para essa estrutura que dá eco às nossas vozes, que dá eco às nossas demandas nesse momento, é muito importante. Então, estamos aqui diante do Legislativo, fico muito honrada de estar participando, testemunhando a explicitação de tantos mecanismos relevantes, que, além da rua, porque nós estaremos lá, com certeza, além das ruas, essa aqui, efetivamente, é a nossa casa. Hoje eu aprendi isso e tenho aprendido nas outras audiências e reuniões públicas que vocês estão realizando. Agradeço aqui a essa comissão maravilhosa de Educação, Ciência e Tecnologia, que abriu essas portas para nós diante da urgência. Urgência, porque nós, já houve um dano, já houve um dano, a gente tem que se conscientizar disso. Houve um dano, inclusive um dano moral, extremo. Nós temos sido ofendidos, vilipendiados, os professores, os cientistas, os pesquisadores, a troco de quê? Qual é o significado disso? Não é mesmo? Então, houve um dano e nós estamos impedindo que haja um crime, um crime contra a humanidade, um crime contra o patrimônio cultural e científico brasileiro, um crime contra a nossa soberania. É muito importante o que nós estamos fazendo aqui hoje. E cito a frente parlamentar de valorização das universidades públicas, que está sendo protagonizada lá pela deputada Margarida Salomão. Cito a importância de a gente trabalhar em rede com todas essas estruturas parlamentares, de modo que a gente possa levar isso que nós já aprendemos aqui às outras frentes. Acho isso fundamental. Então, gente, eu acho que a gente está realmente sofrendo tanto e agora ameaçados de ver dilapidadas as nossas condições de trabalho. Vai sobrar o quê? Quando tirarem esses 30% do financiamento público, não tem mais chão, não tem parede, não tem porta, não tem água, não tem luz, não tem mais. Nós já fomos lesados de muitas formas e agora é isso que se sinaliza para nós. Por quê? Por quê? Porque o que nós significamos? eles têm medo da gente por quê? Eles, genericamente, esse sujeito majestático, que eles têm medo do quê? Eles têm medo porque nós somos antídoto, antídoto contra o obscorantismo, antídoto contra a mentira, antídoto contra o fanatismo, a ideologização. Nós somos um antídoto. E aí, eu acho que é importante que a gente saiba que esse atual ministro da educação não nos representa. ele não nos representa, ele não está à altura das instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão desse país. Não está à nossa altura, não está à altura desta casa, não está. E nós temos que dizer, fora, fora, nós temos instrumentos nessa democracia que ainda resiste, nós somos testemunha disso, nós temos que mobilizar os mecanismos de impedimento desse senhor, porque esse senhor não sabe do que diz. ele está hoje passando por uma sabatina no Senado, onde ele tirou zero, não sabe, não sabe com quem ele está lidando, o que nós representamos. Mas nós não seremos apenas resistentes e fortes, nós seremos propositivos, é essa a nossa proposta como sindicato. isso quer dizer que nós vamos à rua, sim, dia 15, estaremos todos juntos com os educadores desse país, porque é isso que é o fundamental, zelando pelo patrimônio, como eu já disse, cultural e científico desse país, e artístico. E gostaríamos de dizer, além de proposta número um, fora, Abraão, nós queríamos dizer que nós queremos construir aqui nesta casa um espaço de discussão desse artigo 17 da lei 22.929. porque nós precisamos de dizer que a discussão e a modificação desse artigo se impõe, porque 40% dos recursos constitucionais da FAPMIG, eles têm que ser, eles estão sendo, olha só, a discussão e modificação do artigo, essa é a nossa proposta, de lei 22.929, que impõe, nós temos que discutir, que 40% dos recursos constitucionais da FAPMIG sejam para projetos de ciência e tecnologia avaliados pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Destes, 80% são para projetos das secretarias de Estado e apenas 20% para as instituições estaduais, Unimonte, Sweng. E, então, esses recursos, eles devem voltar para o controle da FAPMIG, ele deve voltar para o controle dos parâmetros acadêmicos, científicos, que nós construímos zelosamente ao longo de décadas. Então, isso é muito importante. Além disso, eu gostaria de dizer que nós estamos juntos nesta campanha que eu gostaria que essa casa abraçasse do Conhecimento Sem Cortes, porque nós queremos, e a nossa proposta é mais investimentos, não queremos só conter isso, não. Queremos mais e queremos ter oportunidade de sair desse movimento reativo e brilhar, brilhar com as proposições que nós somos capazes de fazer e, como eu disse anteriormente, sustentam a dinâmica dessa casa. E, para encerrar, eu gostaria de convidar todos vocês que vistam a nossa camisa, vistam a nossa camisa, que eu vou presentear simbolicamente a linda, linda, maravilhosa pessoa que é a deputada Beatriz Serqueira, educadora, nossa companheira e nossa esperança. Obrigada, Estela. Obrigada, Estela. Obrigada, Estela. A gente é um maior público aqui, não é? A camisa tem que investir na hora, não é? Pode deixar para depois. Muito obrigada. Vamos... Ah, sim, todos nós vamos ganhar essa camisa que vale a pena, tem camisas que valem a pena, essa faz parte deste time. Nós vamos ouvir agora a Luana Ramalho, presidenta da União Estadual das Estudantes e doas Estudantes de Minas Gerais. Boa tarde a todos e a todas presentes ainda aqui nessa grandiosa audiência, nesse grande lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência. Eu queria aqui cumprimentar toda a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar os meus companheiros de luta que me arracharam da Raul Soares até aqui hoje, a Fiocruz, o Sindifes, a PUBH, a SBPC, que fez uma marcha histórica em defesa da ciência, da tecnologia e da inovação em Minas Gerais. Eu acho que tudo que eu falar aqui depois de uma reunião tão completa vai ser até redundante, né? Mas eu acho que existe para nós algo que é concreto. é preciso resistir, porque a educação hoje está sendo atacada ideologicamente. Não existe essa de vir falar que não é ideológico, porque a gente sabe que é. O próprio ministro, quando anunciou os cortes, disse que era principalmente destinado às universidades que cometem balbúrdia, né? Então, ou seja, e aí a gente para um pouquinho para refletir quais são as universidades que ele cita, UFI, UFIBA, UNB. Todas essas recentemente receberam os eventos da União Nacional dos Estudantes, como o Encontro de Negros e Negras, como a Bienal de Arte e Cultura da União Nacional dos Estudantes e vários debates progressistas em defesa da educação que vai contra essa ideologia de Bolsonaro, que é, na verdade, acabar com as mentes pensantes do nosso país. é essa a ideologia do Bolsonaro. É ideologia quando ele ataca os trabalhadores para favorecer a previdência privada, é ideologia quando ataca a universidade que é o único setor sobre o qual ele não tem nenhum domínio, porque lá, sim, está o conhecimento e o senso crítico da sociedade. E é por isso que a educação está sendo atacada. é preciso, galera. E aí, eu me estendo aqui fazendo um grande convite a todos vocês. A nossa resistência não começa hoje e não termina amanhã. Vamos passar por um grande momento de resistência do povo brasileiro que vai pedir muito de nós. Dia 15 vai ser um dia da paralisação nacional da educação brasileira. O Brasil inteiro vai para as ruas, mas não só para paralisar a educação. O nosso principal objetivo é conversar com cada cidadão e com cada cidadã para mostrar a importância da universidade em suas vidas. Dia 15 é momento da gente conversar todo esse povo ou que o deputado citou, 60 milhões de votos para o Bolsonaro que votou não porque são fascistas como ele, mas porque acreditou na mudança que ele falsamente colocava. O povo quer mudança e a gente precisa conversar sobre qual mudança a gente quer para o nosso país. E é por isso que a União Estadual dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes, aqui em Minas Gerais principalmente, a gente está montando atos em todas as universidades federais. Na UFV, os estudantes vão para o centro da cidade para mostrar a ciência, fazer exposições, amostras científicas na Praça Central para mostrar o que de fato é produzido na universidade. E a UE que se coloca no compromisso de incomodar ainda mais os nossos governantes. O empresário Romeu Zema que quer vender o nosso Estado e o Bolsonaro que é um fascista ideológico e quer destruir os direitos do povo brasileiro e com isso obviamente a educação brasileira porque vai organizar os estudantes de norte a sul desse Estado, de norte a sul desse país para resistir porque somos nós que estamos sendo atacados, são as nossas próximas gerações porque fomos nós, foram gerações anteriores à minha que lutou para que hoje eu tivesse acesso à universidade porque antes era só filho da elite, só filho da grande burguesia egocêntrica do nosso país que dói ver um pobre pegando avião, que dói na pele ver o seu filho sentando com o filho do pedreiro no mesmo banco de universidade. É isso que dói nessa burguesia egocêntrica e é isso que está em disputa na nossa sociedade. Os direitos conquistados o Reúne, o ProUni que o deputado aqui anteriormente não citou ideologicamente. Então o Reúne, o ProUni o Fies que colocou o povo trabalhador na universidade e que nós fruto dessa luta vamos lutar para transformar a universidade ainda mais popularizada do que ela é hoje e ainda mais pintada de povo como ela já está hoje. Então o que eu posso falar para terminar é uma grande luta e coragem para resistir. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Luana. Nós vamos ouvir agora a vice-presidenta do Simpro Minas Clarice Barreto. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a mesa em nome de uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher de luta combativa, que é a deputada Beatriz Serqueira e também da já ausente, mas que muito inspiradora, magnífica reitora, Lavínia Rosa Rodrigues da UENG, com quem eu muito aprendi. Gente, eu vou falar de forma curta aqui, porque eu acho que essa mesa foi bastante produtiva, tivemos fala aí da juventude, muito boa. Eu estou falando aqui em nome dos professores da rede privada, mas que defendem a universidade pública e gratuita para todos. a gente não pode ter perspectiva de um projeto nacional de desenvolvimento para o país sem investimento na ciência, na tecnologia, na pesquisa, na educação e na extensão. Não existe um projeto de desenvolvimento de um país soberano sem investimento nessas áreas e sem universalizar essas áreas para todo brasileiro, como está na Constituição, que é um direito assegurado para todos. E dia 15, gente, nós vamos nos encontrar nas ruas, nós vamos parar esse Brasil e vamos lutar para começar a dar o nosso recado que nós, brasileiros, não estamos satisfeitos. Até os 60 milhões que o deputado que anteriormente veio aqui na tribuna e disse, já tem bastante gente arrependida e vendo que não trouxe, além de não trazer nada de novo ao país, está fundando o Brasil, esse governo. Então, todos os aspectos. Então, nós vamos às ruas paralisar a educação. Em 2017, nós fizemos isso. Em 2017, nós barramos a reforma da Previdência. Agora, essa reforma é ainda mais nefasta e nós faremos isso de novo e começará pela educação, porque a educação tem mentes pensantes, tem pessoas que se preocupam com o Brasil, tem gente pensando no desenvolvimento do Brasil e no futuro do Brasil. Então, a gente quer passar, nós educadores, um recado para esse governo federal. Aqui, tem gente que resiste. Na educação, tem gente que luta. É professor, é estudante e nós vamos lutar e resistir contra tudo isso que está aí, contra todo esse desmonte da educação que está aí. E não vai ser fácil nos enfrentar. Nem aqui, nem ali atrás tentando me intimidar, nem em lugar nenhum esse pessoal vai nos intimidar e vai nos amordaçar. Não vai. Então, dia 15, nós vamos passar o nosso recado. Dia 14 de junho, nós vamos para a greve geral e vamos dizer que nós, povo brasileiro, não admitimos, não admitimos a reforma da Previdência, como não admitimos o sucateamento da educação, como não admitimos o sucateamento da saúde pública. São direitos conquistados a duras penas, consagrados na Constituição de 88, com uma ampla aliança democrática. da saúde pública. Então, nós vamos falar para esse governo que nas universidades não se faz balbúrdia, nas universidades se faz ciência, nas universidades se faz pesquisa, se faz extensão, nas universidades existe educação. balbúrdia é o que está acontecendo nesse governo federal, balbúrdia é o que acontece no Palácio do Planalto e ele vai ter na frente dele professores e estudantes e vai ter que nos olhar e nos enfrentar porque a gente se indefende um Brasil soberano e inclusivo para todos. Muito obrigada. Estamos juntos. Contem conosco em todas as lutas. Obrigada, Clarice. Leve também para o Simpro o nosso requerimento com a Constituição da nossa frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia. Vamos ouvir a saudação agora da Fundação Oswaldo Cruz, nossa colega, amiga, companheira, muitos atributos, Zélia Profeta. Obrigada, Beatriz. Boa tarde a todas e todos. Eu queria também cumprimentar no nome, na pessoa da deputada... Um pouquinho? Está bom? Queria cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Beatriz e do deputado professor Clayton, que estão hoje coordenando essa audiência de lançamento da frente parlamentar. Eu vou ser bem breve pelo avançar da hora, mas eu queria fazer dois destaques e um comentário. O primeiro destaque, e aí, eu acho que, quando Beatriz vestiu a camisa, já está mostrado que você, de fato, vestiu a camisa, Beatriz, porque, quando saiu a nota da FAPEMIG, no dia 22 de fevereiro, imediatamente, você acolheu o nosso movimento, o nosso pedido, a SBPC, a FAPEMIG, o Fiocruz, o FMG, o Fórum de Reitores, e, no dia 14 de março, a gente teve a primeira reunião pública. Depois, no dia 3 do 4, a gente teve a primeira audiência. E, agora, no dia 8 do 5, a audiência pública com o lançamento da Frente. Então, assim, em menos de três meses, dois meses, a gente, você, na comissão, coordenando a comissão e com todo o envolvimento dos deputados que acataram e estão participando, fizeram um grande movimento fundamental. E eu acho que isso aí é, para a gente, muito importante. Na Fiocruz, a gente tem discutido muito todo esse envolvimento dessa comissão, o envolvimento do seu envolvimento como presidente. A outra coisa que eu queria dizer... Então, eu agradeço muito, Beatriz, a gente agradece muito isso. O outro destaque que eu queria fazer já foi desmontada a exposição, mas eu queria agradecer aqui, publicamente, e quem não está aqui, transmita lá os nossos agradecimentos, a Neila, que é assessora da deputada Beatriz, e que não mediu esforços. A Neila ficava até a noite, foi tudo muito rápido, teve carreta de 20 metros, e aí a Neila um dia, ela falou assim, Zélia, não conta para ninguém, mas eu acho que não vai conseguir colocar na praça por causa do peso, mas pode deixar que amanhã eu resolvo isso. E resolveu. A Neila não mediu esforços para essa exposição, que foi maravilhosa hoje acontecer. Teve momento que tinham 400 alunos aqui nessa assembleia, então eu queria fazer esse destaque. O comentário é muito rápido, porque eu acho que essa mesa já foi bastante rica, mas no Brasil, nas últimas décadas, a gente pode pegar o final do século XIX, pegar o século XX, quando foram construídas as universidades, e nas últimas décadas, a partir de SBPC, ABC, acho que foi criado em 1940, a gente tem aí várias décadas de construção num arcabouço que a gente chama de arcabouço institucional, que pensa, que financia, que discute, que acompanha a ciência e tecnologia no país. E que, embora a gente tenha coisas para melhorar, claro, tudo é possível melhorar, a gente considera que esse arcabouço é necessário e que ele é fundamental. Então, são muitas décadas de construção da ciência e tecnologia no país, com projetos relevantes, com muitos doutores formados, embora a gente ainda tenha que formar muitos mais, quando a gente faz uma análise de número de doutor por habitante, a gente vê que ainda existem alguns vazios no país, então, a gente precisa formar muito mais, mas esse arcabouço que a gente tem, ele é fundamental, e a gente está vendo que ele está sendo desmontado na medida que vêm os cortes, na medida que a gente vê a desqualificação do que é feito nas nossas universidades públicas. Então, tem uma, e é muito importante a gente ter clareza disso, são muitas décadas de construção de um arcabouço institucional que tem sido fundamental para o fortalecimento da ciência e tecnologia no Brasil, que tem, sim, desenvolvido muitos projetos relevantes para o país. Mas existem lacunas, uma lacuna, e se a gente pegar lá, entrar no site da ABC, a gente vai ver que tem um livro que foi produzido recentemente, que tem uma análise muito interessante, tanto dos países desenvolvidos que investiram em ciência e tecnologia, que investem em ciência e tecnologia e conseguiram sair de crises, a Coreia do Sul é um bom exemplo, e a gente tem outros, a análise que é feita lá fala o seguinte, olha, por que aqui no Brasil os governos que estão apoiando a pesquisa não usam dessa inteligência para pensar o país? uma das coisas que o livro traz é por que não tem uma aproximação da academia com o parlamento. E eu acho que a criação, eu estou dizendo isso porque eu acho que a criação da frente, ela vem suprir essa lacuna, que é fundamental, porque, na medida que a gente se aproxima do parlamento, é possível discutir o que está sendo feito no país, e a gente pode até esclarecer, porque eu acho que a gente viu hoje demonstração e a gente está vendo, na medida que a gente lê jornal, que tem muita desinformação do que é feito nas instituições de ciência e tecnologia, nas universidades, tem muita desinformação. Então, na medida que a gente se aproxima, é possível entender isso. Na medida que a gente se aproxima, é possível pensar melhor um projeto de país. A gente está vendo que os governos atuais não têm uma visão estratégica. Qual é o modelo? O que a gente quer? A gente vai continuar dependente? Num país e num Estado, se a gente pensar só em Minas Gerais, a gente tem grandes possibilidades de, usando esse pilar, que não é o único, tem educação, tem a ciência e tal, que são pilares que podem contribuir para o desenvolvimento do país, para gerar divisas, para pensar em redução de desigualdades, para pensar em desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então, eu acho que essa criação dessa frente, ela é fundamental, ela é extremamente importante e a gente está vendo que não é um mero exercício de política, porque também estão sendo desqualificados, existe muito essa coisa de falar que político não está nem aí, que político é vagabundo, que político está afim de fazer farofa. A gente está vendo que não, aqui, pelo menos na Assembleia de Minas Gerais, a gente está vendo que não, a gente está vendo o compromisso dos parlamentares com esse movimento que é fundamental para o desenvolvimento do país. Eu acho que vai ser, eu estou com muita esperança e eu acho que a gente vai sim conseguir construir uma agenda positiva para pensar desenvolvimento sustentável. Minas Gerais tem um dado que é muito interessante, se você olhar lá, número de doutores distribuídos no Estado, porque se a gente pega em vários estados, todos estão concentrados na capital, tem vários estados que os doutores estão concentrados na capital. Minas Gerais é o único estado do Brasil que a maior parte dos doutores não estão concentrados na capital, eles estão distribuídos no Estado. Isso é muito interessante, porque mostra a pujança da ciência e tecnologia no Estado de Minas. Então, Beatriz, deputada Beatriz, muito obrigada por todo esse envolvimento, pelo envolvimento da comissão, pelas 75 assinaturas e conte conosco para os seminários, para o que a gente for fazer daqui para a frente. Muito obrigada. Acho que a gratidão Zélia é da Assembleia Legislativa de nos possibilitar exatamente isso, fazer a política para o que ela precisa ser feita, a política para o bem comum, a política para a coletividade, a política que sirva àqueles que precisam e que habitam, seja o campo, seja a cidade. Esse é um exercício. Então, o nosso esforço é exatamente esse, construir essa forma de fazer política. e eu vou expressar a minha gratidão pela possibilidade de nós termos construído essa caminhada até aqui. No parlamento, eu aprendi muito rapidamente que, sozinho, você não faz nada. Você precisa sempre de construções coletivas. Aliás, é uma construção, é um aprendizado que precede. Eu aprendi isso lá na Pastoral da Juventude, de onde eu comecei a minha militância, mas aqui no parlamento isso se reforçou, a importância desses processos. E, fundamentalmente, nós precisamos não fazer apenas a resistência, que ela é essencial, mas as pessoas comuns, aquelas que agora estão dentro de um ônibus voltando para casa, que acordam cinco horas da manhã, que olham para o seu contra-cheque e tentam entender como é que vai chegar até o final do mês, nós precisamos fazer a política para essas pessoas. E aí, quando nós pegamos uma pauta tão fundamental como a pesquisa, ciência e tecnologia, essa é a tarefa, para essa pessoa compreender que a pesquisa que vocês fazem chega para ela na melhoria da qualidade de vida, chega para ela num exame médico que demoraria 60 dias e agora demora 72 horas, chega para ela com vacinas melhores e mais eficazes que nos previnem de questões que nós nem deveríamos estar enfrentando no nosso país, chega para ela quando nós temos estudos que demonstram quais são as consequências de longo prazo, porque a pesquisa quer dizer isso. Pesquisa não é para o mês que vem, pesquisa é um processo de longo prazo e de um resultado duradouro, mas como as pessoas vão compreender como o movimento de uma barragem de rejeitos interfere na vida dela, na saúde, no cotidiano, na vida concreta das pessoas. Eu acho que essa é a nossa tarefa. Então, eu que expresso a gratidão pela Comissão de Educação ter essa oportunidade ímpar de poder fazer essa construção. Expresso a gratidão a cada um e a cada uma que, pelas terceira, quarta ou quinta vez, quantas vezes nós já nos reunimos, estamos aqui de novo para fazer esse processo. Destruir é sempre muito rápido. Você faz processos rasos que não debatem em profundidade, você destrói. A destruição é um processo muito rápido. A construção é um processo que requer um pouco mais de persistência. E persistência é uma característica de professoras primárias, sabe? Ali na alfabetização. Então, isso nos ajuda. Então, quero dizer da continuidade do nosso compromisso. E, por falar em compromisso, e por falar em resiliência, em resistência, vamos ouvir agora a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, vamos ouvir a nossa companheira, colega de luta, com quem muito tem aprendido nesse processo também, a secretária regional da SBPC, Adelina Reis. Bom, muito obrigada. Eu sei que todos estão cansados. Todos nós estamos. A Beatriz começou cedo também. Cumprimento a Beatriz, em nome dela. Cumprimento todos os deputados. Agradeço ao professor Clayton, que propôs essa frente para parlamentar, que eu acho que... Eu não sei se tem alguma outra com uma adesão tão grande de parlamentares. Me perguntaram o que achava disso. Eu falei, eu acho que os políticos de Minas Gerais, os deputados, estão muito bem, porque todos estão apoiando a defesa da ciência e da tecnologia, porque eles são muito cientes, que só com a ciência e com a tecnologia, o Estado de Minas Gerais vai mudar de patamar. E nós, da academia, estamos aqui dispostos a ajudar, fazer com que o Estado se desenvolva, e se desenvolvendo, obviamente, os recursos vão para a população em geral. Então, o desenvolvimento tem que ser para todos. O desenvolvimento tem que gerar rendas, gerar recursos que melhorem a condição geral da população, das populações de Minas Gerais. Bom, a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências tem 70 anos, fez 70 anos no ano passado, vai fazer 71 esse ano. Desde 1948, quando foi formada, ela começou a... Existia pesquisa na época, existiam alguns cientistas, um aqui, outro ali, alguns grupos, e a sociedade foi fundada com o objetivo de congregar esses cientistas para apresentações científicas e para definir uma política científica para o país. Então, na verdade, a sociedade é científica no sentido de receber trabalhos científicos que estão sendo feitos, mas também tem o papel de organizar isso, organizar... E depois, a partir da SBPC, foram fundadas mais de 150 outras sociedades científicas. Então, sociedade de fisiologia, de farmacologia, de física, de matemática, todas as sociedades, muitas sociedades vieram de sociologia, de todas as áreas. Então, a SBPC é um local onde há congregação das diferentes áreas do conhecimento, desde as áreas mais básicas quanto as mais aplicadas, desde as humanas até as mais tecnológicas. Tudo isso está dentro da SBPC. Agora, cada sociedade faz seus congressos específicos, mas a SBPC continua sendo fundamental para fazer a união dessa diversidade e para fazer com que as políticas científicas do país atendam a essa diversidade. Eu acho que isso é fundamental. Então, aqui, eu, sendo secretária regional da SBPC, eu estou na defesa de todas as políticas científicas. E, nacionalmente, também. Então, a Marcha pela Ciência veio em boa hora, justamente, a gente começou a organizar, porque era para ser em abril, organizamos em defesa da FAPEMIG, que era o assunto mais polêmico, e, a partir daí, foram acontecendo eventos nacionais que exigiram uma posição oficial da SBPC. A SBPC estendeu para todo o Brasil a Marcha pela Ciência agora, nessa época. Mas, antes, a gente já tinha decidido fazer. Então, foi a... Nós já... Nós escolhemos o tempo certo que era para... agora, para coincidir com a instalação da Frente Parlamentar, o que foi fantástico. Quer dizer, eu cumprimento todos os parlamentares que apoiaram. Eu acho que a academia está se abrindo, os parlamentares também, e essa união vai ser muito bem-vinda, porque nós sabemos fazer as coisas, mas nós não sabemos muito vender o que nós fazemos. E os parlamentares têm que conhecer, e a população tem que conhecer o que é feito, porque nós podemos participar muito mais, fazer as coisas muito mais direcionadas e, por outro lado, saber que já... aquilo que a população precisa já está sendo feito. Então, essa conversa é muito útil. Eu acho que é essencial nesse momento. Então, mesmo com as divergências de opinião, política é isso, saber respeitar o outro é fundamental. Então, começa pela gente. Mesmo o deputado que pensa completamente diferente de mim, tem que conversar, eu tenho que aprender a conversar com ele. Então, essa conversa é fundamental. Bom, a SBPC, então, precisa de sócios, porque uma parte do dinheiro da SBPC vem do governo, porque a SBPC é o contato do cientista, um dos contatos do cientista com o parlamento. Então, qualquer conversa que tiver com o ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Educação, a SBPC vai estar presente. Eu conclamo todo mundo a se filiar e quem já foi filiado algum dia a voltar a participar da SBPC. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, porque é o nosso canal de comunicação. Eu vou aproveitar aqui e fazer rapidamente explicar qual vai ser a agenda. A agenda do próximo... Amanhã e depois vai ser instalada em Brasília a iniciativa de ciência e tecnologia no parlamento, no Congresso. Essa iniciativa de ciência e tecnologia é proposta pela SBPC, pela Andifes e pela ABC e, além de outros órgãos de fomento à pesquisa. Amanhã e depois, vai ter audiência pública com o ministro de ciência e tecnologia em Brasília. Estou indo para lá amanhã cedo. Depois de amanhã, tem outra reunião com o ministro de ciência e tecnologia. São dois dias de reunião em defesa da ciência e tecnologia e o evento é Ciência e Ocupa Brasília. Na verdade, são vários eventos científicos, não científicos, políticos, em defesa da ciência e da tecnologia. No dia 7 de julho, aqui em Belo Horizonte, vai haver uma outra amostra, muito maior do que essa que houve aqui, na Praça da Liberdade, em frente ao Espaço do Conhecimento, também congregando as várias entidades que estiveram presentes aqui e mais algumas. Então, a Fiocruz, o NED, o Cefete, o FMG e todas as outras que quiserem participar. São bem-vindas para fazer mostra científica para a população. A PMG vai participar. Então, vamos montar barraquinhas, bancas, etc. A ciência tem que chegar à população, a população tem que entender que a ciência está no dia a dia. A ciência não é só o que vai produzir um produto melhor, é também, mas é o que vai produzir conhecimento. E só o conhecimento é que pode destruir mitos. Então, vamos lá. Vamos tentar popularizar a ciência. Abraços. Obrigada a todos. Obrigada, Adelina. Nós vamos ouvir agora as considerações da estudante da UFMG e do Levante Popular da Juventude, Ana Carolina. Boa tarde a todas e a todos. Queria primeiro saudar esse espaço, entendendo a importância do lançamento dessa frente parlamentar em defesa da ciência, da pesquisa e da tecnologia. Queria cumprimentar também a mesa e a todos que passaram por ela durante a tarde de hoje na figura da nossa companheira querida, deputada estadual Beatriz Serqueira, e dizer da felicidade para a gente, enquanto estudante, enquanto militante social, ver essa casa que muitas vezes não nos recebe, fazendo, construindo esse espaço hoje. Acho que eu fui contemplada na maior parte das falas, no que diz respeito ao papel que a ciência, a tecnologia e a pesquisa cumprem e podem cumprir para o desenvolvimento do nosso país, para o nosso desenvolvimento social. Então, queria trazer mais alguns elementos para a gente refletir. Tenho visto que em muitos espaços no qual os que defendem os cortes na educação, os que defendem que o que acontece nos institutos federais, nas universidades federais, na verdade, é uma balbúrdia, defendendo que o que a gente constrói ali dentro não é um conhecimento válido, não é um conhecimento útil. Inclusive, o deputado que esteve aqui mais cedo disse ali qual é a pesquisa que ele valoriza, qual é a pesquisa que ele não valoriza. Uma das coisas que eu aprendi na UFMG e que eu venho aprendendo até hoje durante a minha graduação é que a universidade tem um papel social a ser cumprido. ela faz sentido quando o conhecimento que é produzido ali é um conhecimento que impacta diretamente na vida do povo brasileiro, que contribui para o nosso povo avançar, para a nossa sociedade avançar. E aí, é nesse sentido que não faz sentido nenhum a gente dizer que a produção da engenharia é mais importante ou mais válida que a produção das ciências sociais ou da história, por exemplo. O deputado até chegou a citar um trabalho sobre sexualidade, como se ele não tivesse utilidade, mas ele tem utilidade na medida que o Brasil hoje é um dos países que mais mata LGBTs no mundo. A gente vê a ciência tendo utilidade, fazendo diferença concreta na vida do povo, quando, por exemplo, você tem na UFVJM várias iniciativas de grupos de pesquisa que fazem formação com as mulheres do Vale de Jequitinhonha sobre violência, sobre enfrentamento à violência, sobre geração de renda e autonomia. E é esse o papel que as universidades federais, que os institutos federais têm cumprido no nosso país hoje. Claro que precisamos avançar muito ainda, mas esse é o papel que nós temos vindo, caminhando para construir através de corretores que entendem isso, com estudantes que têm passado a entender cada vez mais qual é o seu papel enquanto estudante naquela universidade, que não é produzir conhecimento só para o mercado, mas é produzir conhecimento para a sociedade como um todo, com professores que estão ali cotidianamente pensando como construir um processo pedagógico que permita com que nós, estudantes e eles mesmos, os próprios professores, se desenvolvam não só intelectualmente, mas também enquanto pessoa. É isso que a gente tem avançado no último período, dentro dos institutos federais, dentro das universidades federais. E esse avanço não está acontecendo à toa, está acontecendo também porque, no último período, a classe trabalhadora teve acesso a esse espaço. O povo brasileiro começou a acessar esse espaço. Eu estudo lá na UFMG e me lembro, em 2015, quando eu entrei na universidade, a quantidade de negros e negras que tinha no meu curso. Hoje em dia, quando você olha para o perfil dos estudantes do meu curso, para o perfil dos estudantes da universidade, você vê que a universidade foi muito popularizada. E essa popularização, inclusive, faz com que a universidade comece a se preocupar com os problemas reais da vida do povo, em como produzir conhecimento que impacte diretamente e que contribua para a solução dos nossos problemas. E é justamente isso que esse governo não está preocupado. Tanto o governo federal quanto o governo estadual não estão preocupados em resolver os reais problemas do povo. Estão preocupados em resolver os problemas dos bancos, estão preocupados em resolver os problemas da elite, mas não os problemas do povo. Então, se tem um espaço que tem avançado, tem acumulado no entendimento de quais são os problemas do povo, quais são, de fato, os reais problemas da sociedade brasileira, esse espaço tem que ser destruído mesmo, na lógica deles. Na lógica deles, esse espaço tem que ser destruído mesmo. Então, tudo isso que está acontecendo na educação hoje, isso não é isolado com relação às outras medidas. Isso faz parte de um projeto, de um projeto de desmonte do nosso Estado, de um projeto que quer entregar o Brasil, de um projeto que quer acabar com a nossa soberania, sem universidade produzindo conhecimento, sem universidade pública produzindo conhecimento, não há soberania que se sustente. É um projeto que quer fazer com que o nosso povo volte a uma atitude de passividade com relação às opções da elite, não questione. Então, é essa a estratégia desse governo, é essa a estratégia da elite brasileira. Destruir todos esses espaços que permitem com que os movimentos sociais, com que os jovens, com que os trabalhadores possam pensar e produzir o conhecimento que serve para poder transformar a sua própria vida. Não é à toa que isso tudo, que esses cortes não vêm sozinhos, vêm junto também com o processo de perseguição, com o processo de tentar deslegitimar para o conjunto da sociedade o conhecimento que é produzido nas instituições de ensino. É um processo de tentar colocar como se o inimigo, nosso inimigo, o que traz, de fato, se há esses problemas para o povo brasileiro, não é os Estados Unidos, não é as grandes empresas, não são os bancários, não. O que está trazendo problema, de fato, para o povo brasileiro é a esquerda, é o professor que vai na sala de aula e resolve falar sobre machismo, é tentar colocar justamente o nosso povo contra a gente mesmo. E eles estão conseguindo, estão tentando, estão fazendo isso muito bem. por isso, isso reforça a importância desse espaço, isso reforça a importância de estar fazendo essa disputa também aqui dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e estar fazendo essa disputa de forma qualificada, estar fazendo essa disputa ao lado dos movimentos sociais, ao lado dos sindicatos, ao lado dos estudantes, dos professores, dos técnicos administrativos, ao lado de quem está sendo diretamente afetado por isso. E aí, para concluir, queria reforçar a convocação que já apareceu algumas vezes aqui no espaço de hoje, para que a gente construa o dia 15. Mais cedo, o Jean Freire falou, o deputado Jean Freire colocou, que no dia 15 os estudantes se esforcem para faltar as aulas e participar da mobilização, e eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que a gente tem condições com esse conjunto de articulação que a gente tem feito, a gente tem condições de construir condições para que os estudantes nem precisem faltar as aulas, para que a gente consiga de fato paralisar, para que os professores também parem e que a gente consiga construir um grande dia 15 de mobilização para denunciar o governo Bolsonaro, dizer que Bolsonaro é inimigo da educação e que quem quer destruir a educação brasileira é inimigo do nosso povo, é inimigo do povo brasileiro. Seguimos juntos. Obrigada, Ana Carolina. A gente vai ouvir a saudação agora da Denise Romano, que é professora e diretora estadual do CINDIUT em Minas Gerais, e, na sequência, o Rodrigo. E aí nós vamos encerrar as nossas atividades e, aqueles que permanecerem até o final, a gente vai fazer uma foto coletiva. Está bem? Mas, antes, a presidência prorroga os trabalhos por mais uma hora. Já uma boa noite a todas. Sou Denise Romano, da direção estadual do CINDIUT-MG. Gostaria de dizer, primeiro, não passarão. Não passarão os que autorizam a utilização de veneno numa proporção assustadora. Não passarão aqueles que querem retornar com a utilização do amianto. Não passarão aqueles que querem fechar as universidades federais, os IFMG, os IFs, os institutos federais. não passarão. E aí, importantíssima iniciativa da deputada, da nossa deputada, da nossa representante neste parlamento, de chamar a responsabilidade junto com a Comissão de Educação para formar essa frente. porque a disputa no campo institucional precisa ser feita. Mas nós precisamos fazer a disputa na rua, nos movimentos sociais, nas articulações com os sindicatos de professores, tanto da rede pública quanto da rede privada, tanto do ensino superior como da educação básica. Nós precisamos ter essa articulação e, na minha opinião, nós temos conseguido conversar muito bem a respeito disso. E o dia 15 será uma grande demonstração de unidade da classe trabalhadora, da educação pública e privada, do ensino superior e do ensino fundamental em Minas Gerais. Porque tem uma tarefa que está colocada. Minas Gerais é o estado onde existem o maior número de federais. Então, nós temos uma disputa a ser feita. E eu queria fazer um diálogo muito fraterno com quem está assistindo a gente pela TV Assembleia e que votou no projeto que está na presidência da República. A disputa não é mais os vermelhos contra os verdes e amarelos. A disputa é da classe trabalhadora contra os banqueiros na reforma da Previdência. A disputa é da sociedade brasileira que utiliza, que se beneficia, que acredita nas federais, na produção científica contra o desmonte. A disputa é contra o nosso direito de se aposentar versus os 40 milhões liberados de emendas parlamentares por deputado federal que votar a reforma da Previdência. Então, eu faço um apelo para que seja esta disputa que nós precisamos fazer. É a disputa pela sobrevivência do nosso país. É a disputa pelo futuro da nossa juventude e pelo nosso direito de aposentadoria. Então, é esse o apelo que nós fazemos em nome do Sindicato e MG e dizer que nós estamos prontos para a luta, temos a paralisação, as nossas atividades de mobilização acontecerão em todo o Estado de Minas Gerais e em Belo Horizonte, numa construção coletiva com todos os sindicatos que representam a educação aqui em Minas. Nós faremos às nove da manhã a concentração do nosso ato lá na Praça da Estação e, depois, às 14 horas, nós iremos todos ao FMG para participar de um debate sobre a reforma da Previdência que vai acontecer no auditório do CAD às 14 horas, no grande auditório, porque nós precisamos levar o debate para dentro da universidade e dar uma demonstração lá dentro de que vocês não estão sozinhos. Nós todos estamos comprando essa briga e nós não vamos soltar a mão de ninguém, ninguém vai soltar a mão de ninguém e nós vamos derrotar o projeto fascista que quer fechar as nossas universidades e jogar o nosso povo de volta na escravidão e na fome. Muito obrigada. Muito obrigada, Denise. nós vamos ouvir agora o Rodrigo Souza, que é vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira, presidenta da comissão, na qual eu cumprimento todos os deputados e deputadas que tiveram aqui, que estão apoiando essa frente parlamentar. eu também quero cumprimentar a nossa colega Zélia Profeta, na qual eu vou cumprimentar todos os professores e professoras e pesquisadores do Estado de Minas Gerais. E, na figura da Luana, que já precisou, que esteve conosco e já precisou ir, também os estudantes, que estão bastante representados, estiveram bastante representados e fizeram uma manifestação bastante bonita aqui hoje em prol da ciência e do futuro, principalmente do futuro deles, que são o futuro disso. Eu vou dividir a minha fala agora em três etapas. Eu vou falar sobre algo que eu falei na audiência pública anteriormente. Eu tinha dito na audiência anterior que, sobre a questão da importância da ciência e na questão de produto, porque ela gera produto com valor agregado, e vou falar daquilo que a Funed faz. Uma é a vacina contra a meningite, que eu disse que ela, no ano passado, trouxe uma receita bruta para o Estado de Minas Gerais de 600 milhões. e a nossa perspectiva de receita bruta com esse produto que é vendido para o Ministério da Saúde nesse ano chegará a casa de 700 milhões. Segundo um colega da FAPEMIG, isso aí supera um pouco a receita que o nióbio dá para o Estado de Minas Gerais. Eu não confirmei esse dado, estou repetindo o que ele disse. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é sobre um caminhão que estava estacionado aqui, quem teve a oportunidade de ver, que é o caminhão do Ciência em Movimento. Foi o maior sucesso, adultos, principalmente a meninada, foi lá ver. Aquele caminhão foi possível ser feito e as escolas puderam levar seus alunos ali, porque houve financiamento da FAPEMIG para fazer aquilo. Foi em torno de um milhão de reais investido de dinheiro da FAPEMIG para fazer aquele caminhão. Então, está aí a importância do financiamento que a FAPEMIG traz. E esse programa, eu já falei outra vez e eu quero dizer para vocês, no interior do Estado, no ano passado, nós tivemos uma pequena cidade aqui do Estado. Nós identificamos, através desse programa, que é um programa de popularização da ciência, que tem o objetivo de levar a ciência aos lugares mais remotos desse Estado, para que as pessoas possam aprender e ver o que a pesquisa, de forma bastante fácil, na linguagem que as pessoas entendem, nós identificamos professor de ciência que nunca teve contato com o microscópio. Eu achava que nunca ia me deparar com isso, mas nós identificamos. E, a partir daí, também, nós temos a oportunidade de fazer essas identificações e propor também melhoria e capacitação para os nossos profissionais aqui no Estado. E, para encerrar a minha fala, eu estava ali incomodado e eu quero fazer justiça a uma personagem da literatura universal que se chama Alice no País das Maravilhas e todos os demais personagens desse grande. por quê? E por que eu quero fazer isso, gente? Porque foi citado aqui de uma maneira muito equivocada a questão de uma metáfora que tem lá, que é da maldição da Rainha Vermelha. E eu faço questão de explicar isso, porque nós estamos ao vivo aqui e eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, talvez as pessoas que estão no auditório e até as novas gerações que talvez não puderam ver esse clássico ou ler esse clássico, precisam entender um pouco disso e como é que essa metáfora funciona e como eu acho que ela se aplica agora aqui na questão da ciência, tecnologia e da educação. E na situação do nosso Brasil. A Alice estava lá no País das Maravilhas e ela corria para chegar a tempo e estava sempre atrasada. sempre atrasada. Até que um dia a Rainha Vermelha era muito severa, então, se não andasse na linha, ela cortava a cabeça e aí ela disse o seguinte, explica ali por que a Alice estava sempre atrasada. Por que ela estava sempre atrasada? Ela dizia assim, aqui no meu país, se você quer chegar a algum lugar, você tem que correr muito mais do que você está chegando. o que quer dizer com aquilo ali? E ainda diz, lá no seu país, no seu mundo, as pessoas são muito preguiçosas, andam muito devagar, aqui não tem que correr muito, porque o mundo não para. O que isso quer dizer para nós? É o seguinte, enquanto a gente está correndo, o mundo continua correndo. Enquanto nós estamos correndo atrás de desenvolvimento, de desenvolver o nosso país, os países desenvolvidos não vão parar para nos esperar, eles vão continuar na sua rota de desenvolvimento. Então, se nós queremos uma nação desenvolvida, uma nação soberana, com pessoas, com educação de qualidade, com ciência de qualidade, com desenvolvimento tecnológico, a gente vai precisar trabalhar muito mais do que nós estamos trabalhando, os governos precisam investir muito mais do que eles têm investido até agora. Não é cortando dinheiro que nós vamos chegar lá. Então, fica o nosso apelo. É com investimento que nós vamos superar as nossas dificuldades e as nossas crises. E quero dizer aqui, deputada Beatriz, que eu estou muito alegre, que há muito tempo eu converso com os colegas que a gente tem um problema muito grande. O problema é o seguinte, você tem a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada de tudo, mas você não tinha a bancada da ciência, da tecnologia, e nós agora estamos fazendo isso aqui em Minas Gerais, e depois que foi lançado isso aqui em Minas Gerais, eu tive a grata surpresa de ver que, no Congresso Nacional também está sendo lançado uma frente, é exemplo do que Minas está fazendo. Então, a senhora está de parabéns, os deputados aqui estão de parabéns, Minas Gerais está de parabéns, eu estou muito esperançoso que nós vamos fazer uma grande mudança em Minas Gerais a partir do parlamento aqui, do nosso esforço, também, da comunidade acadêmica, também. Sobre o plano mineiro de ciência e tecnologia vai ser elaborado, eu coloco à disposição a Fundação Ezequiel Dias, com seus pesquisadores, para ajudar os parlamentares dessa casa na elaboração desse plano. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos essa nossa audiência que debateu a importância da ciência, da pesquisa e da tecnologia em Minas Gerais, fez o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia, com uma ampla representatividade, e, no mesmo dia em que nós acolhemos na Assembleia Legislativa, a Marcha pela Ciência, que contou esse ano com a defesa da FAPMIG. Não foi pouca coisa o que nós construímos neste dia no Parlamento Mineiro. E começamos um dia defendendo a Unimontes e a Universidade Estadual de Minas Gerais, a nossa UENG, através de uma audiência pública na Comissão de Administração Pública, por requerimento da deputada Leninha. Então, nós tivemos, de fato, um dia da educação, da educação na perspectiva do que nós acreditamos que ela precisa ser, com esse papel transformador, libertador, e, nisso tudo, a ciência, a pesquisa e a tecnologia. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a reunião ordinária, determina a lavratura da ata, e, antes de encerrar os trabalhos, reitera o agradecimento por esse dia construído tanto na Comissão de Educação como na Assembleia Legislativa. O que nós fizemos hoje teve um forte impacto positivo, propositivo. Vou repetir o que eu disse ontem em uma outra audiência pública. A resistência é fundamental, mas, além de resistirmos, a capacidade de sermos propositivos nos fará conquistar mais espaços nessa sociedade que está em disputa. Então, um forte abraço a cada um por ficarmos persistentes nessa luta. Então, além de determinar a lavratura da ata, encerro os trabalhos. Aos que querem continuar acompanhando as nossas atividades, amanhã, às 9h30, nós teremos a reunião ordinária da comissão e também uma nova audiência pública que debaterá o programa Valores de Minas, que está suspenso, causando prejuízos e impactos em relação à nossa juventude. Então, nós não nos cansamos de fazer o trabalho que é necessário em defesa da educação. Eu quero convidar todos que estão no plenário para que subam, para que nós possamos fazer uma foto coletiva aqui. Quem está aqui, fica. E quem não está, venha. Vamos ocupar. Isso não me causa nada mais, não. Eu já encerrei os trabalhos. Vamos ocupar essa tribuna aqui, esse parlamento, para que nós possamos fazer a nossa foto oficial. Vai que o povo... que nós possamos fazer a nossa foto oficial.